Boa noite a todas e todos. Estamos iniciando a nossa quinta aula, quinta sessão do curso, que já é um grande sucesso aqui nas redes sociais, no YouTube, na internet em geral, que é Como Esmagar o Fascismo, um curso promovido pela Fundação de Narco Reis. E nessa quinta aula a gente tem um tema muito importante, muito relevante para a história das lutas antifascistas. A gente vai falar um pouco sobre a resistência dos comunistas portugueses, em especial o Partido Comunista Português, o PCP, na resistência ao salazarismo. E a gente recebe um convidado, professor muito especial, já é um luso brasileiro praticamente, é o Carlos Serrano Ferreira, que é doutorando hoje em museologia. Vocês já devem ter lido, ouvido falar de alguns artigos que ele já produziu na área de ciência política, relações internacionais, em especial na época da crise ucraniana. Serrano produziu coisas bastante relevantes. E além de ser um intelectual de grande envergadura, o Serrano também é um militante político que atuou aqui no Brasil, mas hoje atua no Partido Comunista Português lá em Portugal. Está falando diretamente de Lisboa com a gente, não é, Serrano? E aqui no Brasil participou de diversos movimentos, do movimento estudantil, movimento sindical, movimento popular, enfim. Hoje vocês vão ter a oportunidade de ter uma aula com um quadro político e teórico muito importante. Então, fica à vontade, Serrano, uma boa aula para todos nós, que a gente possa aprender um pouco sobre os discípulos da fuga de Peniche, do Partido Comunista Português na luta contra o salazarismo, que a gente possa, de alguma forma, nos inspirar hoje nessa luta que a gente está tendo, sem tréguas contra o fenômeno do bolsonarismo e todas as suas consequências perversas para a sociedade brasileira, para o nosso país, para a nossa classe trabalhadora. Valeu, Serrano. Boa sorte. Um prazer revê-lo depois de algum tempo. Sim. Muito obrigado, Luiz, pela apresentação, pelas palavras, e principalmente pelo convite para falar sobre a resistência antifascista em Portugal. Primeiro, apesar de ser militante do PCP, só esclarecer, eu não estou aqui em nome do PCP, estou aqui como um intelectual, como estudioso do tema, não como uma representação oficial, então só deixar isso marcado, até em alguns pontos, por exemplo, as elaborações podem não ser exatamente convergentes, pronto, são reflexões minhas sobre esse processo histórico. O tema é muito, muito importante, é a continuação, na verdade, de umas reflexões que eu tenho feito sobre a questão do fascismo já há algum tempo, na verdade, iniciada já em 2013, quando o processo daquelas jornadas de junho, que tem uma dinâmica quase de uma revolução colorida, que vai abrir espaço para o aparecimento do fascismo, eu escrevo logo um artigo naquele momento, depois vou acompanhando o processo na Ucrânia, vou estudando outros processos históricos, e tenho me dedicado ao estudo da questão do fascismo com alguma preocupação nos últimos anos. O tema sobre a resistência ao fascismo em Portugal, eu acho que primeiro tem que explicar por que a importância. A verdade é que, se todos os processos que os alunos verão, que os cursandos de verão viram em verão, todos são muito importantes. Eu tive uma experiência em Portugal por motivos sociais. Primeiro, porque foi a maior ditadura fascista, tem tempo, foram 48 anos, de ditadura. Então, é um processo longo, que permite uma análise da natureza mais profunda do regime, como outros não tiveram, outras experiências foram mais curtas. Então, isso permite uma análise do significado real do fascismo. Além disso, ela permite, na verdade, tirar uma série de lições para o caso brasileiro. Porque, apesar de Portugal estar na Europa, há muitas similaridades. Por exemplo, o Arlenstein, que é um teórico que se chama, fala que Portugal é uma semiperiferia. Mas a dinâmica portuguesa, em particular, até nesse processo do século XIX, início do século XX, a própria dinâmica do fascismo, é claramente quase de um país dependente. É muito similar às dinâmicas de exploração, de subservência ao imperialismo, que os casos latino-americanos, em particular o caso brasileiro, que, por exemplo, o Marini, que é um teórico da dependência marxista, fala do subimperialismo brasileiro. O caso português pode se assemelhar muito, porque é ao longo do tempo mais dominado pelos grandes monopólios internacionais e, ao mesmo tempo, manteve, durante até o fim da ditadura, um império colonial. Então, reproduzir uma lógica imperialista, inclusive na moda do século XIX ainda, colonial, e sofria o domínio colonial. Então, há um elemento fundamental que parece dar uma dinâmica muito mais parecida, vocês verão ao longo do processo o que é muito mais parecido do que, por exemplo, Casola Alemão, que é outra conjuntura, a formação de um Estado novo. Portugal é o Estado nacional mais antigo da Europa, já há mais de 800 anos, desde o século XII. Tem essa dinâmica completamente diferente. É interessante porque mostra o atraso, o atraso que o fascismo traz. Quando nós ouvimos hoje as discussões, setores, por exemplo, no Brasil, que acham e achavam que a saída do Bolsonaro, uma saída fascista, poderia trazer progresso para o país, é óbvio, se olhar para a ditadura militar, nós já percebemos claramente o seu resultado. Mas como houve uma coincidência naquele período também da ditadura militar, com um processo de mudança na dependência, que envolvia o processo de transferência de empresas de segunda mão para os países periféricos, houve uma certa industrialização, pode amenizar em alguns aspectos essa percepção. No caso do fascismo português, percebe isso. Eu vou, por exemplo, trazer alguns dados que estavam, por exemplo, em 1964. A ditadura, não vamos falar, vai de 26, a ditadura militar, a partir de 33 é a consolidação total do fascismo, e vai até 74, 25 de abril de 74. Em 64, há um Alvaro Cunhal, que é o autor do livro que eu, do artigo que eu enviei para a leitura prévia, mas depois eu posso passar outros materiais, que fui pensando também para leituras complementares, que foi secretário-geral do Partido Comunista Português, e que escreve um relatório ao Comitê Central, uma reunião muito importante em 64, que vai ser a base para o programa antifascista até o final da ditadura, que é o Rumo à Vitória, do Alvaro Cunhal. Essa aqui é uma edição de já de 74. E nesse livro, ele traça uma análise de toda a situação do Portugal. E eu vou trazer alguns dados só para mostrar os efeitos de atraso que o fascismo traz para uma sociedade. nesse livro, que é Rumo à Vitória, as Tarefas do Partido na Revolução Democrática e Nacional. Portugal era, em 64, já era o nível de vida mais baixo da Europa. O que mais se aproximava era outro fascismo, que era o espanhol, em muitos esquisitos, no franquismo, se aproximava muito. A Grécia, da ditadura dos coronéis, também ultra-reacionária, também se aproximava, mas Portugal era o nível de vida mais baixo da Europa. Esse foi o grande feito do fascismo, de tantos anos de fascismo. Por exemplo, alguns dados. Consumo de caloria média da população. Isso é um dado. É óbvio que a média alerta-se, o próprio livro alertava, que há aqueles que comem muito da burguesia e os que não comem nada. Mas mesmo a média era muito baixa. A média de consumo de calorias de um português em 1964 era 2.600 calorias por dia. Os outros dois países mais próximos eram 2.800. Outros sete eram 2.900, 3.000. E os outros, mais de 3.000. O consumo, por exemplo, de carne anual. Portugal consumia, em média, as pessoas consumiam, e muitos nunca viram, não viram carne nunca, 20 quilos de carne por ano. Enquanto a maioria dos outros países eram entre 50 e 70 quilos. Consumia só 4 quilos de ovos, enquanto outros consumiam 8 a 16 quilos. 2 quilos de leite e laticínios, os outros consumiam de 8 a 20 quilos. Os transportes ferroviários, a média por habitante de vagões, de locomotivas, era 3 a 6 vezes menor do que a média europeia. Construía-se por ano, para habitação, 3,5 fogos por mil, de habitantes. No resto da Europa era de 5 a 9. Era o último colocado nos critérios da agricultura, sendo um país que se dizia muito vocacionado para a agricultura. A concentração de terra, que é uma estrutura fundiária portuguesa, tinha realidade diferente, no Alentejo, ali na beira interior, até ali a Serra da Estrela, com latifúndio, alguns trechos nessa zona com minifúndio, norte mais com minifúndio, mas pronto, era uma profunda desigualdade. Mesmo onde era um minifúndio, em geral, eram hectares muito pequenos que não garantiam o mínimo de existência para a população. Mas eu vou dar um exemplo já da acumulação. Você tem, por exemplo, 10 mil proprietários de terra eram donos de mais da metade das terras de Portugal continental. Eu falo por conta que vocês lembrem que há também a Ilha da Madeira e o Arquipelo dos Açores, que vai ter uma importância estratégica depois. Só as 848 explorações com mais de 500 hectares tinham um quarto da terra. Os 500 maiores proprietários possuíam mais terra que os 500 mil menores proprietários. Apesar do peso de Lisboa e de algumas outras cidades, 70% das habitações não tinham eletricidade. 86% não tinha água encanada. Os bairros de Lata ou as ilhas no norte, que eram estruturas de verdade, cortiços, de verdade, favelas das piores condições possíveis, elas foram até retiradas dos centros das cidades para não incomodar a burguesia, mas continuaram existindo em grandes, proporções na periferia. O rendimento nacional, por exemplo, que é o produto nacional menos o capital constante consumido, 70% ficava com os capitalistas, 30% com os trabalhadores. Entre o fim da Segunda Guerra Mundial até 1964, ou seja, de 45 a 64, o aumento do salário nominal, sem contar a inflação, foi de 40%. O lucro das 60 maiores companhias aumentou 80%. Então, vê-se que é uma concentração de terra, concentração de riqueza, concentração de renda, concentração de propriedade. Este foi o grande resultado desses anos todos de fascismo. Então, esse é um elemento que é muito importante termos em vista para entender essa realidade. e o déficit, mesmo com os avanços que foram conquistados com a Revolução dos Carvos, este processo demorou. Eu conto a história de uma amiga minha, que tem a minha idade, pronto. Ela, quando era criança, ainda nos anos 80, era de uma aldeia de Fátima, perto de Fátima, onde teve as aparições da Santa, em 1917, que nós falamos daqui a pouco. ela só tomava banho mesmo aos sábados, porque era quando eles tinham que fazer um aquecimento da água. Durante a semana era aquela... passava uma água assim, porque não havia água encanada. Isso até os anos 80. Tamanho foi o atraso que deixou o fascismo em Portugal. Outro elemento para estudar também é o caso português, que, na verdade, é um elemento que é preciso entender para entender o processo agora no Brasil, que é o processo de transição. para o fascismo. É um processo de fascistização interna. Eu li, inclusive, que chegou-se a cogitar fechar o Supremo Tribunal Federal numa ação dos militares muito recentemente, no caso brasileiro. Mas todo o regime fascista, e eu escrevi um artigo que eu escrevi entre o primeiro e o segundo turno das eleições já, onde eu falava do fenômeno do Bolsonaro, que eu vou depois enviar esse por link para vocês, que eu publiquei na página do laboratório do Estudo sobre hegemonia contra hegemonia, que eu sou vice-presidenta, o coordenador depois foi publicado na revista princípios do PCdoB, não chega de repente, o fascismo vai se instalando. E mesmo quando ele chega ao governo, ele vai colonizando o Estado até impor a sua vitória, impor o seu domínio total. E isso, por exemplo, na Itália, foi de outubro de 1922, teve a marcha para sobre Roma, naquele processo, o Mussolini é chamado a compor o governo, até 1901, 1924, quando tem o assassinato de Giacomo Matteotti, um deputado que era o fascismo, e aí começa a perseguição que vai permitir o aprofundamento do regime com a legalização dos partidos, em 1928 a eleição já é só com o Partido Nacional fascista. Na Alemanha, a mesma coisa, a Alemanha é nazista, em janeiro de 1933, Hitler se torna chanceler e com todas as manipulações, com o incêndio Reichstag, que é provocado, tudo em março de 1933 ele consegue, ele é habilitante que dá o poder total para ele. Nós vamos ver que em Portugal o processo é muito similar, começa com um golpe em 28 de maio de 1926 e esse processo vai se consolidando até a vitória definitiva de Salazar no referendo de 1933. Salazar, que é o apelido aqui, que é o Paulo Guedes que deu certo, e nós vamos ver por quê, porque ele começa nas finanças e vai ocupando espaço a partir daí. Outro elemento importante para estudar o caso o caso do fascismo português. Primeiro, para retirar, acabar com o processo que foi tentado de sanear, digamos assim, o salazarismo, apontando o salazarismo e o franquismo como se fossem ditaduras autoritárias, mas que não eram fascistas. Isso é uma invenção do pós-segunda guerra mundial, na dinâmica, principalmente da ciência política, uma ciência, alguns autores falam que é a ciência americana, porque o peso da academia americana é muito grande nisso, muitos dos conselheiros estão ligados diretamente aos interesses imperialistas americanos e vão elaborar a teoria nesse sentido. Então, eles elaboram a teoria do totalitarismo, que a Ana Arendt, por exemplo, já ajudava a construir, que é um absurdo, que equilibra do lado a maior potência imperialista, belicista, que defendia a desigualdade entre os povos, que queria colonizar e escravizar povos, com a União Soviética, que derrotou esses setores, que defendia a igualdade entre os seres, ajudou, entre todos os seres, que ajudou a descolonização, a libertar os povos, que garantiu uma série de direitos sociais, faz isso porque tinha a ver com a disputa política com a União Soviética, e nesse bojo dizia que já não existia mais fascismo e que salazarista é muito importante, salazar e o salazarismo era uma ditadura autoritária, mas pronto, não era assim, terrível, e apoiou o salazarismo até porque foi apoiado pelo salazarismo. É importante notar que apesar de Portugal ter passado dez anos sem conseguir entrar na ONU, foi graças ao bloqueio da União Soviética, no Conselho de Segurança, a partir de uma negociação importante que foi para incluir, por exemplo, a Bulgária e outras democracias polares, outros estados socialistas, houve toda uma negociação, em 55 entram vários países que tinham se mantido neutros na Segunda Guerra Mundial, ou, por exemplo, a própria Itália e outros estados entram nessa leva junto, foi uma troca que entrou a Albânia e também entrou a Hungria, entrou a Romênia, e bem, nesta leva, por causa das negociações, na cota americana entra Portugal fascista. Mas é importante lembrar que em 1947 é formado o grande bloco militar do imperialismo, que é a OTAN, é o Orgânia do Tratado Atlântico Norte, que é uma provocação, que força, inclusive, por exemplo, ao bloco socialista ter que fazer, dar uma resposta anos depois com o Pacto de Varsóvia para se proteger. Às vezes, tentam mostrar o contrário, mas quem surge primeiro é a OTAN, e quem é o Estado fundador da OTAN é Portugal. Então, também é outro elemento importante para entender o fascismo, sempre, sempre, para ser vitorioso, tem o apoio do imperialismo ou se baseia no imperialismo. Nos casos, países mais periféricos têm o suporte do imperialismo externo. É óbvio que ainda mais numa ditadura de tão longa extensão, de 48 anos contra essa lazarista, há momentos que há choques com alguns imperialismos aqui ou colar. É óbvio. Por exemplo, há um momento, por exemplo, ali com o Kennedy, não porque o Kennedy não gostasse, lembremos que Kennedy é quem faz a invasão à Baía dos Porcos, mete os Estados Unidos profundamente na Guerra do Vietnã, mas ele tinha a percepção de que a descolonização era um processo que a União Soviética, por ter sempre defendido a descolonização, tomava a dianteira, então ele tinha medo de que se não fizesse uma coisa controlada, esses países poderiam ser libertados pelos comunistas, como foram, e por isso tem algumas fricções ali naquele momento, mas em geral chega até uma manifestação contra os Estados Unidos, organizada pelo regime com 20 mil pessoas, quando em 1961, pela primeira vez, os Estados Unidos votam contra o colonialismo português, mas isso foi uma coisa pontual e depois voltou a sua normalidade, há um apoio americano, por exemplo, aos setores mais reacionários e aos setores que não queriam que a revolução dos carros, por exemplo, se tornasse socialista, ficasse no nível só da revolução democrática, a embaixada americana foi muito importante nisso, há nomes que estão aí, por exemplo, nesse processo, por exemplo, como um Carlucci, que é uma figura fundamental da história daqui, que era o embaixador americano, ou antes o Elbrich, que também vai passar pelo Brasil, bem, eles são figuras que vão estar apoiando, organizando golpes de Estado, e pronto, e vão apoio o fascismo. A outra característica que é muito importante é a debilidade da burguesia liberal na resposta. E um elemento aqui que para mim é um elemento fundamental, nós vamos ver, o fascismo, ao contrário do que tentam vender muitas vezes, e mesmo dentro da esquerda há leituras que são equivocadas nesse sentido, que apontam bem que o fascismo é uma resposta a vitórias revolucionárias, então há uma revolução então é quase jogando a culpa para a existência do fascismo, é uma resposta contra o ascenso revolucionário. A verdade é que todas as vezes que o fascismo foi vitorioso é porque a classe trabalhadora já tinha sido derrotada antes. Foi derrotada antes, seja diretamente, como na Revolução Alemã, seja pelas suas limitações na ação e na incapacidade de levar a Revolução à frente, como no caso, infelizmente, espanhol ou no caso chileno, ou bem, em todos esses processos é a derrota, porque na verdade o que acontece? Entre a democracia liberal e o fascismo há uma continuidade. A democracia liberal, o liberalismo para numa democracia quando há um equilíbrio de forças entre a democracia popular de um lado e a democracia burguesa do outro, nessa sua disputa de equilíbrio e força, e foi o que forçou a transformação, por exemplo, da democracia que a burguesia queria fazer com a Revolução Francesa ou na Inglaterra, que era uma democracia censitária, uma plutocracia, um governo dos ricos, uma democracia abertamente só dos ricos e uma ditadura abertamente contra os pobres, o movimento operário, a classe operária, o movimento socialista, depois também o movimento das sufragistas na ampliação dos votos para as mulheres, esse movimento que foi empenhando e forçou, mas é uma tensão permanente, porque o capital, ainda mais agora, e muito importante essa lição que nós temos que tirar para agora, porque agora nós vivemos desde a segunda metade do século XX o esgotamento do sistema capitalista de fato, com a Revolução Científico-Técnica, começa a transbordar a fronteira, as forças produtivas das relações capitalistas, é o início do processo da crise estrutural e definitiva do capitalismo, e então a burguesia que já nas crises conjunturais, seja nessa crise estrutural, necessita de avançar na exploração sobre os trabalhadores, e para isso precisa destruir as organizações da classe trabalhadora para poder fazer uma nova acumulação, uma nova etapa de acumulação. Então, toda vez, e esta tensão é permanente, mas toda vez, quando a classe trabalhadora não consegue responder, a burguesia segue, avança e vai desaguando naturalmente, o liberalismo sem o dique da classe trabalhadora e das organizações operárias naturalmente transborda para o fascismo. É o caminho natural da burguesia. E é óbvio que no caminho arrasta a própria democracia liberal que é mais atrasada que a proletária, pronto, de massas e avança. E o grande elemento que garante a vitória do fascismo é a divisão da classe trabalhadora e a incapacidade dos seus organismos de responder aos avanços da extrema-direita. Também fica comprovado no caso português que o fascismo é um regime de movimentos pequeno-burgueses que alcançam o poder e governam para o grande capital. Isto é uma diferença. ao governar para o grande capital mas sendo pequeno-burgueso pode ter fricções e pode inclusive ter ter problemas com alguns setores particulares. Mas isto não significa que por ser um movimento pequeno-burgueso que conforma um regime para o grande capital que ele beneficia a pequena burguesia. Isto é um equívoco tremendo. o que o resultado do acesso do governo fascista foi porque a tendência de naturais a lei de funcionamento do capitalismo significa a destruição da pequena propriedade e a formação dos grandes monopólios e oligopólios. Este é o processo do capitalismo deixado ao seu funcionamento esta tendência natural a destruição da pequena propriedade a proletarização da pequena burguesia a concentração da propriedade esta tendência é normal. Só que nos países atrasados isso pode demorar e o que faz o salazarismo é acelerar de forma artificial a partir do Estado o processo de acumulação do capital e a concentração primeiro no setor financeiro e depois no setor na propriedade arruinando a própria pequena burguesia que é um aliado fundamental da classe trabalhadora nesse processo. Não é possível vencer e derrotar o fascismo se não tivermos do lado a pequena burguesia. Outro elemento também é a influência direta e indireta dos elementos internacionais. Muita gente hoje se surpreende com o movimento de Steve Bannon as articulações da direita eu quando já estudava o caso ucraniano já indo já para os processos anteriores por exemplo há coisas que não são muito conhecidas mas são articulações que eu quero inclusive escrever sobre o tema por exemplo uma liga mundial anticomunista que organizava todo já nos anos 60 e diante a partir da fusão de outras organizações internacionais fascistas organizava as ações da extrema direita no mundo inteiro e tinha toda a escória da humanidade dos SS nazistas que tinham escapado aos croatas aos estaxes croatas aos trozner aos chancaché que tudo coordenado pela CIA pelo pentágono então pronto mas já antes essa articulação a verdade é que tanto diretamente a articulação como vamos salazar com o franquismo por exemplo com o franco com os nazistas com a Itália mas também com os elementos extrema direita nos Estados Unidos etc na Inglaterra em outros estados mas também tem as influências indiretas as marés contra revolucionários mundiais afetam para um lado e para o outro como também as marés revolucionárias afetam para um lado e para o outro está tudo casado por exemplo a derrota do fascismo em Portugal está claramente ligada à luta anticolonial em África então esse é um elemento fundamental para a gente por isso que nós motivo para nós estudarmos o processo eu jornais que eu gastei você vejo aqui 20 30 25 minutos só tentando explicando porque a importância e alguns traços muito gerais e esse é um dos grandes problemas que eu me enfrentei para preparar essa aula só me atendo ao PCP que é o único partido que sobrevive a todo o período desde o fim da primeira república portuguesa até até hoje é o único partido que conseguiu superar todo esse percurso histórico mas não é a única não é a única força de de oposição a articulação a unidade por exemplo chega a pontos em que há unidades eleitorais aproveitando os pequenos espaços abertos que há por exemplo é com com os socialistas que vieram da primeira república com os republicanos com monárquicos que tinham até o líder de uma facção da extrema direita o nacional sindicalismo o Francisco Olom Preto o Olom Preto que vai vai ser nas disputas também obviamente na extrema direita vai ser excluído ele acaba também indo né para essa oposição depois então essa oposição é muito variada né e eu vou querer chamar a atenção para uma para uma uma figura para um setor que eu acho muito importante que é o setor católico e isso pronto até porque há muita similaridade isso é um elemento importante com a situação hoje brasileira do ponto de vista ideológico do discurso ideológico né por exemplo o governo Bolsonaro como você falou era um governo antipatrióticos eram governos contra o interesse nacional que beneficiaram o grande capital internacional mas tem o discurso de colocar o Estado e a nação acima de tudo né no caso Bolsonaro aliado com os setores evangélicos fundamentalistas no caso do salazarismo os setores mais reacionários da igreja católica há uma figura que é paralela ao salazar que é o cardeal cerejeira que é a figura dominante desse período mas há obviamente e este é um diferencial em relação ao caso brasileiro né eu explico isso inclusive nesse artigo que depois eu envio é porque se o catolicismo é uma religião pré-capitalista e por isso tem contradições que permitiram o surgimento inclusive de setores chamados católicos progressistas né no caso os neopentecostais surgem já nos anos 60 e 70 no centro do imperialismo nos Estados Unidos e são uma não tem contradições com o sistema catalista óbvio que indivíduos podem ter mas enquanto religião não tem contradições e este é um elemento diferenciador na verdade entre processo mas o peso da religião nos dois processos é importante mas eu vou falar isso mais pra frente mas eu queria chamar atenção de que esse processo do fascismo tem a ver com com um com esse elemento da dependência econômica e das dificuldades de uma revolução burguesa que nunca aconteceu não aconteceu nesse período pronto depois 25 de abril acaba sendo uma revolução democrática e cumpre tarefas dessa revolução burguesa a revolução burguesa que nós vamos ter em 5 de outubro de 1910 com a primeira república é muito limitada e não resolve os problemas fundamentais da dependência econômica e por isso é uma crise de longa duração que de certa forma em alguns aspectos nunca se resolveu mas eu quero tratar desse tema e a partir daí vou ter que voltar um pouquinho pra trás pra poder chegar a resistência porque eu só posso falar da resistência se eu falar também do próprio fascismo do surgimento dele das condições objetivas pronto Portugal como vocês sabem eu falei é o estado é o estado nacional mais antigo da Europa mas ele surge com um problema muito grande grande aqui do lado Castela que unifica boa parte do que a Espanha unifica a base da força não é unificado pela burguesia liberal e mercantil catalã é unificado pelos feudalistas de Castela e Portugal é um processo muito é um a existência de Portugal é um quase um mistério quase um milagre né o Gujirão é um milagre quase divino por isso alguns falavam que é o né com a aparição de Fátima noção de 17 então ainda dizem que que justificam ainda mais isso e os sinais todos né nas batalhas aparições pronto Portugal vai ter um elemento dificultador na sua existência que é este problema da da ameaça castelhana não é à toa que até hoje há um ditado que deu menos peso hoje não é tanto assim mas ainda folclore que diz que de Espanha nem bom vento nem bom casamento né é mas isso vai condicionar a história e vai fazer também o elemento primeiro empurrar Portugal para fora né as processos grandes para o mar já que estava fechado o caminho para a terra mas vai colocar Portugal na dependência econômica né é fundamentalmente a partir do início do século XVIII quando tem a guerra de situação espanhola que Portugal acaba fazendo aprofundando a sua relação de dependência com a Inglaterra na verdade a Inglaterra tem Portugal tem um tratado de amizade com a Inglaterra que por isso se diz que é o aliado mais antigo isso o tempo inteiro se fala aqui desde 1373 né quando a vitória da casa de Avis quando mais uma vez Portugal consegue garantir a sua independência frente Espanha mas já na libertação de Lisboa dos Moros em 1147 os cruzados ingleses estavam passando por aqui para ir para Jerusalém ajudaram a libertar dos Moros então essa aliança é muito antiga mas ela dá um salto na dependência nesse início a guerra de situação espanhola de 1701 tem um tratado que no Brasil pelo menos nas aulas nas escolas nós vimos que é o tratado de Metwin de 27 de dezembro de 1703 que é também conhecido como tratado dos panos e vinhos de livre comércio a garantia da livre circulação de vinhos portugueses e de tecidos ingleses para Portugal mesmo em períodos de guerra o que vai dar muito problema porque nós vamos depois Inglaterra vai ter a revolução industrial então nós sabemos o que acontece a balança comercial portuguesa desde então é sempre deficitária pouquíssimos anos há compensações no século por exemplo 19 as compensações dos imigrantes portugueses no Brasil as remessas ou depois já no século 19 a venda de escravizados para Moçambique para as minas no Rand mas essa situação de dependência total completa na segunda metade no início na primeira metade do século 19 é tomada por guerra civis e tudo entre monarquistas constitucionalistas e monarquistas absolutistas pronto é uma luta fundamental ali quando as coisas se assentam há uma tentativa e há um estabelecimento de um regime muito um regime constitucional monárquico é que era uma oligarquia uma troca muito parecida novamente aí com o caso brasileiro por exemplo do império tem também o chamado rotativismo que eram dois partidos o regenerador né e e o liberal a que se alternavam mas essa crise da dependência há uma aparência de que as coisas vão ser modificadas e é importante entender isso porque isso vai gerar novas contradições a partir do que em 1851 que inicia o fontismo que é o Fonte Pereira de Mello quem for a Lisboa vai ter uma grande avenida com esse nome que vai tentar implementar a partir de uma política livre-cambista liberal mas com muitas obras públicas construção de estradas de ferro de telefone de modernização das infraestruturas do país tentando modernizar o país o problema é que concretamente isto vai aumentando o endividamento quem fornece isso basicamente a Inglaterra ou outros países mais avançados na revolução industrial mas isto vai permitindo o surgimento de um proletariado nesse processo mas vai acentuando as contradições da dependência econômica com a Inglaterra há um processo de modernização no campo em 1863 acabam-se todas os vínculos que eram ainda resquícios feudais que existiam no campo de fato a estrutura se torna capitalista no campo há um pequeno crescimento industrial não é à toa que também casado com o fontismo por exemplo em 1851 aparece a primeira organização da classe do proletariado que é o centro promotor de melhoramento das classes laboriosas esse século XIX então vai avançando com a formação do surgimento do proletariado que vai começando a entrar em cena dos setores de baixo mas começa a ter contradições por cima também entre os setores agrários e os setores industriais por exemplo a questão dos cereais para uns era importante a liberação dos cereais para quem fazia moagem os industriais para o campo era importante o protecionismo havia uma disputa a disputa era o pessoal do campo queria absorver a parte industrial que tinha a ver com a continuidade da sua produção os industriais queriam absorver o outro lado eram disputas por cima e por baixo mas há uma certa dinâmica que se alguém quiser ler há um autor há muitos autores muito interessantes em Portugal na literatura do século XIX mas muitas vezes se lembra do Camilo Castelo Branco do Eça de Queiroz mas há um autor muito interessante que é o Gervás de Lobato escreveu um livro vários livros muito de comédia eram muito bem-humorados escrevia também peças mas ele escreveu um clássico que foi depois gravado nos anos 60 se não me engano do século XX que é Lisboa em Camisa de 1882 onde um prédio de três andares de Lisboa se condensa as contradições de classe que começavam a existir naquele momento os ricos moravam embaixo e quanto mais para cima mais pobre lembrando não havia elevadores então antigamente quando havia elevadores em prédios quanto mais quanto embaixo é mais caro era exigir menos esforço então moravam os ricos em cima os pobres ao contrário do que acontece hoje com as coberturas então isso vai fazendo surgimento em 871 ao surgimento São Porresa dos Trabalhadores da Primeira Internacional paralelamente refletindo outros setores tem as conferências de casino que pontifica a Antero Piental a questão e começam e também em 1875 a formação também pela mesma época vai se formando o Partido Republicano em 1875 a fundação do Partido Socialista Português mas a grande questão é que o Partido Republicano vai absorver boa parte das dos anseios de transformação que vão crescendo era muito também pela maçonaria que tem uma força progressista muito importante em Portugal pronto e de resistência também por exemplo vai ser muito perseguido pelo salazarismo na Primeira República vai ter um papel fundamental em 1873 já era traduzido o Manifesto Comunista para cá mas apesar disso o conhecimento do Marx vai ser muito pequeno as influências principais virão da França do Proudhon mas também dos bacuninistas a Associação Internacional dos Trabalhadores que se sabe tinha os marxistas e os anarquistas então a influência principal aqui durante boa parte desse período vai ser do Proudhon dos anarquistas bacuninistas e depois dos sindicalistas revolucionários não do marxismo não é à toa que Portugal é um caso sui gênese contra a maioria dos países comunistas na Europa surgem de rupturas dos partidos socialistas que eram reformistas Portugal é muito similar ao caso brasileiro o Partido Comunista no Brasil vai ser no Brasil vai ser formado em 22 a partir de rupturas no anarquismo caso português o Partido Comunista português é formado 6 de março de 1921 a partir de rupturas do anarquismo do sindicalismo revolucionário a Espanha é um caso híbrido há setores que vem do Partido Socialista operário espanhol mas outros que vem do do anarquismo é já em 1895 nós vamos ter a primeira manifestação pública operária pelo 1º de maio vamos ter já congressos operários vamos ter uma greve por exemplo em 1893 uma grande greve de soldados em Setúbal na cidade importante aqui na vizinhança mas eu esqueci tem um elemento que é importante esta influência anarquista vai ter consequências importantes na análise das razões da crise que o país vai atravessar a partir de 1990 mas que já se sentia se antes com cada vez mais o atraso português em relação à Europa é é perceptível e vai acabar convergindo e por isso muito partido socialista português mas também os vacunistas os anarquistas não queriam uma intervenção partidária do Estado mas o partido socialista português vai ser contaminado também muito pelo reformismo mas com uma com a incapacidade de analisar até porque não tinha matriz marxista a realidade e o partido republicano português vai defender saídas também pelo nível do Estado das modificações políticas então eu acho interessante a conferência de cassino de Antério Quental por exemplo uma delas são conferências que vão acabar sendo proibidas pela monarquia mas a muito famosa Antério Quental que tinha muita relação com o anarquismo era que é causas da decadência dos povos peninsulares quais são os motivos ele não fala do atraso capitalista ele não fala dos elementos econômicos ele não fala da desigualdade econômica na relação com a Inglaterra ele vai apontar a contrarreforma dirigida pelos jesuítas a centralização política da monarquia absoluta e o sistema econômico do descobrimento aí até tem algum elemento mas o centro das questões está no problema religioso do problema do Estado isso vai trazer muitos dos limites da Primeira República explicar porque da sua queda é em 1905 por exemplo nós vamos ter a chacina do Rocio onde os setores populares esperavam os candidatos mais à esquerda para o parlamento vão ser brutalmente brutalmente reprimidos nós vamos ter é esta matônica obviamente a monarquia era constitucional mas ela extremamente repressiva e esse é um elemento fundamental da política portuguesa até o 25 de abril a violência política mas veja em 1890 que é o começo a grande crise que vai só se resolver e ainda ainda com a com a revolução dos carros em 74 nós vamos ter uma função de crises nós vamos ter a crise econômica é uma pequena crise mas é uma crise que abala o sistema econômico a crise o pânico de Bering Bering que é uma o banco de Bering entra entra em bancarrota isso arrasta vários países afeta a economia mundial por exemplo vai ter impactos no caso brasileiro por exemplo o ensilhamento Rui Barbosa que é uma bolha especulativa que vai explodir muito causado por esta conjuntura recessiva que se abre em 1890 e 1991 vai ter quedas de governo na Argentina vão ver segunos números de rua por exemplo ou General Roca ou São Espenha por exemplo vão ser atores importantes nesta crise que vai se abrir na Argentina nesse período e no caso português vai ter vai limitar as saídas por exemplo as remessas que vinham dos imigrantes do Brasil isso vai ter impactos para capacidade vai fazer com que haja uma crise de liquidez tremenda uma incapacidade de expulsão trava-se a economia portuguesa soma-se a isso o elemento de outra crise que vai ser um elemento fundamental desde então e sequência que é a questão do colonialismo veja nós lembramos das colônias portuguesas pronto temos muito caso brasileiro mas até o final do século XIX nós lembramos em 1885 tem a conferência de Berlim 1885 1886 que é a divisão a partilha da África pelos imperialistas há um critério importante que era a ocupação real do território até então Portugal não tinha ocupação tinha ocupações pontuais um forte aqui no Benin um pouco aqui em Angola Moçambique São Tomé pronto havia mas nunca se interiorizou Portugal então quer expandir seus interesses e vai por exemplo o Hermenegido Capelo Ivens a Serpa Pinto vão fazer o caminho interior da África onde hoje onde hoje está o Zimbábio e a Zâmbia que é entre Angola e Moçambique cortaria na verdade ali aquela parte fora que a África do Sul e os territórios aqui ingleses aqui em cima seria era um raio que ia do Atlântico ao Pacífico sendo português e esse inclusive se desenha um mapa chamado mapa rosa que nas negociações entre Portugal e Alemanha para se fazer esse desenho rosa nessa faixa mas obviamente Inglaterra podia ser aliada de Portugal mas Portugal tinha que ter uma posição subalternizada e esta ideia de fazer juntar esse território de Angola e Moçambique que ainda tinha terrenos muito importantes de minérios não agradou em nada a Inglaterra até porque ele tinha um plano por exemplo não só para a ocupação daquele território na exploração das riquezas daquele território como ele tinha um plano que nunca realizou que era construir uma estrada de ferro ligaria norte a sul da África do Cairo se não me engano ao cabo e passaria exatamente ali então em 11 de janeiro de 1990 a Inglaterra acabou a brincadeira e é o que se chama o ultimato britânico vocês tem que renunciar às suas pretensões a esse território no interior de África e ainda perder um pedaço de Angola obviamente Portugal não tinha condições de lutar com a maior potência do mundo a monarquia cede quase imediatamente e isso abre uma crise há uma revolta tremenda veja os setores são republicanos mas eles são colonialistas porque aí também é fundamental a a a concepção de que pronto a retirada do atraso Portugal poderia ser feita via via colonização em África o avanço da exploração transforma uma exploração mais real e concreta de África isso vai levar por exemplo a primeira revolta republicana em 31 de janeiro de 1991 a revolta do porto fala essa data porque esta data vai ser mesmo mesmo já depois teve república depois tem o golpe fascista esta é uma das datas importantes na luta antifascista aqui em português vão ter três revoltas tem uma que tem um nome engraçado que é o golpe do elevador da biblioteca vou falar dela porque não tem grande importância em nossas E8 mas isso sobe uma crise profunda que vai abrindo espaço para os republicanos crescerem ao longo ao longo dos anos em 1907 e aí qual é a grande questão e isto é um elemento importante esta crise econômica vai propiciar um processo e isto desde o início do século 20 um processo de tentativas de saída por força de governos ditatoriais que vai se agravando até o fascismo e isto é um alerta porque apesar que uma velocidade muito maior mas lembremos que nós tivemos o golpe de 2016 nós tivemos a primeira tentativa de não reconhecer as eleições 2013 o golpe de 2016 depois a eleição de Bolsonaro há várias tentativas aí que vão de agravamento dessa transição e mesmo por exemplo na dinâmica que vai de 61 a 64 no Brasil há tentativas também de golpes ali o próprio Jânio também tenta se antecipar e sair das forças este é um processo que vai acontecer e mostra então a chamada ditadura de João Franco 1907 que ele se impõe a partir de uma greve acadêmica de Coimbra curiosamente o filho dele é um dos líderes mas contra o pai é uma briga há uma expulsão por exemplo já em 1906 dos dois deputados republicanos do parlamento à força e em 1908 há um acontecimento que o Lênin chega a comentar que é o regicídio em 1908 Manuel Buíça e Alfredo Costa saem do Café Gelo que existe até hoje no Rocío se dirigem ao terreiro do Paço onde está retornando Dom Carlos I e seu herdeiro Luiz Felipe e metem balaços e matam o rei e o seu herdeiro direto assume Dom Manuel II que não foi preparado nem para isso e ali é ferido de morte a monarquia em 5 de outubro de 1910 na verdade começa em 4 de outubro sai e é curioso a sede do centro de trabalho do partido comunista português em Loures foi onde se fez a conspiração do início da proclamação da república onde sai ali é a primeira movimentação Loures se antecipa um dia a revolta republicana e é curioso que hoje seja o centro de trabalho do partido comunista português e na verdade ali começa a surgir a república portuguesa o problema é que obviamente os republicanos não conseguem apresentar uma saída mas é a primeira revolução burguesa mas é uma revolução burguesa que qual é a saída que eles tentam dar aos problemas é saída pelo Estado é fazer reformas eles tinham uma intenção a questão da educação a questão pronto mas combatem a igreja e se enfrentam diretamente com a igreja de forma para fazer um processo laico o que alija também afasta por exemplo as populações rurais que eram muito religiosas isso é uma das preocupações que a mulher tinha na revolução russa de não ter essa separação vai enfrentar também a primeira guerra mundial em 1914 em 1918 Portugal não participa da segunda guerra mas participa da primeira vai ter um impacto tremendo sobre a população tanto que em 1914 nós vamos ter um congresso nacional operário em Tomar com 103 sindicatos que representavam já 90 mil trabalhadores em 1919 um outro congresso em Coimbra tem a criação da CGT anarquista há também a criação da Federação Maximilista Portuguesa que começa a se aproximar que começa a ouvir coisas sobre a revolução russa e a revolução russa vai ter um impacto fundamental começa a se formar os primeiros centros comunistas em 1920 em 1921 é fundado em 6 de março na sede da Associação dos Empregados de Escritórios aqui de Lisboa o primeiro andar no número 225 da Rua da Madalena é fundado PCT pouco tempo depois é fundada a Juventude comunista portuguesa os comunistas são muito frágeis teoricamente muito débeis muito pequenos não são marxistas ainda mas tentam já começar por exemplo a construção de sessões da Internacional Sindical Vermelho tentam aprovar em 1922 no Congresso Nacional Operário na Covilhã a filiação da CGT à Internacional Sindical Vermelho são derrotados pelos anarquistas o seu primeiro congresso acontece de 10 a 12 de novembro de 1923 e é interessante nós já tínhamos tido aí o golpe fascista de Mussolini e também e a influência fundamental pela similaridade de Primo de Rivera foi a primeira tentativa do golpe de fascistização como eu falei já tinha lá tido o João Frango aqui que não era bem fascista mas era já uma ditadura depois nós tivemos em 17 o sidonismo que aí sim já tem vários elementos fascistas de que ele queria dissolver os partidos um líder forte na nação que é assassinado então em 18 isso trava esse processo há o primo de Rivera que vai governar em 1923 e 1930 e que por exemplo faz a união patriótica que vai ser o espelho para o partido que não chamam partido porque eles querem não parecer que é a união nacional que vai governar até 1930 começam a surgir organizações fascistas por exemplo em 1923 1924 surge a confederação patronal que quer combater que quer combater as greves com terrorismo a união dos interesses econômicos que vai inclusive levar até uma greve em 13 de fevereiro de 1923 contra a fundação dessa desse grupo fascista você vai ter a formação da cruzada no Náuvares em 1918 no Náuvares que se queria que é beatificado é uma figura que venceu ao Juba Rota que eu falei lá em 1323 e tinha é utilizado como uma figura nacional nesse momento e é usado pela extrema direita tem a formação já existia desde 1917 o centro católico português que é fundado em Braga da onde sai Salazar é uma disputa entre os setores mais monárquicos os setores que já querem participar da república mesmo criticando a política antirreligiosa da república há também esse processo vai se afirmando e apesar dos primeiros alertas já do perigo fascista que é feito por alguns delegados do Partido Comunista no seu primeiro congresso em 1923 e a tentativa já em 1924 início de 1924 o PCP já começa a defender a necessidade de uma unidade sólida dos trabalhadores vai ser uma orientação fundamental o PCP vai ser sempre defender a unidade dos trabalhadores e dos setores e depois já no fascismo dos setores democráticos da pequena burguesia dos setores não monopolistas até o final da ditadura está sempre em unidade pouquíssimas vezes nesse período mesmo quando pode sair eleitoral da rede democrática o PCP só sozinho só sempre em frente sempre os setores construindo a unidade mas a CGT dos anarquistas o anticomunismo dela vai bloquear a possibilidade de uma unidade em 1926 em 1925 o PCP tenta fazer eleições participa das eleições parlamentares com um bloco com outras forças democráticas de esquerda mas não consegue nunca construir essa unidade com os setores operários que era a grande intenção o segundo congresso PCP é convocado para 29 de maio de 1926 só que nem chega a acontecer se decide cancelar porque em 28 de maio um dia antes do que estava já andado há o golpe o golpe militar que vai acabar com a primeira república a primeira república como eu falei tentou resolver os problemas da crise através do colonialismo através de mudanças na superestrutura na questão religiosa fez algumas concessões importantes veja a jornada de trabalho em 1919 depois muita pressão operária muita luta se estabelece por exemplo a jornada de trabalho para os trabalhadores da indústria e do comércio não o campo só conquista isso nos anos 60 mas vai passar muito mal pela pela primeira pela primeira guerra e a incapacidade de construir acordos também pelo setor de cima vai levar a uma instabilidade permanente e em 16 anos que dura a primeira república há 40 governos 45 não 45 governos e 40 chefes de governo pronto é uma loucura pouquíssimos governos chegam ao fim há golpes mortos muitos dos governantes não chegam em 1921 há por exemplo uma noite sangrenta mata e mostra por exemplo o perigo da própria crescimento da polícia da GNR que é a polícia militar participa no golpe em 1925 já há as primeiras tentativas de golpe 18 de abril 19 de julho e é interessante que até são os mesmos atores mas eles têm ideias diferentes do que pode acontecer e eu chamo a atenção estou me prendendo muito a formação do Estado fascista porque para mim a formação é onde nós podemos ver muito do que está acontecendo hoje no Brasil os problemas então o golpe de 18 de abril de 1925 a primeira tentativa de golpe um ano antes da vitória da ditadura militar do nacional é defendia já uma mudança inconstitucional o fim dos partidos do parlamento e uma ditadura com um presidente militar forte no dia do 19 de julho defendia uma coisa muito mais espécie do que era a ditadura por exemplo do período romano é uma ditadura temporária com autorização inclusive se possível do parlamento com o tempo certo para combater a esquerda e depois restabelecer um regime mais estável dentro da democracia burguesa isso lembra muito os próprios debates entre o que seria a linha dura e a linha branca na ditadura entre os castelistas por exemplo que teoricamente deferiam essa linha em 64 queria retornar logo acabaria com a esquerda depois retornaria se aprofunda e o golpe de 1926 vai significar na verdade a vitória dessa vai também contar com essas duas linhas mas cada vez mais a vitória porque não houve a resposta adequada da unidade da classe trabalhadora para impor os limites da burguesia essa burguesia vai migrando cada vez mais para uma posição da fascista é interessante notar estes processos de fascistização os anarquistas vão ser varridos nesse processo o próprio PCP não estava preparado porque não era marxista ainda porque não tinha sua estrutura organizativa e nós vamos ver que isso vai ser um processo muito duro de formação quando vocês lerem aquele texto sobre a reorganização de 40 41 mesmo assim depois ainda há mudanças só no 6 congresso que você vai ter os estatutos e o programa do partido pelas dificuldades todas secretário-geral só também nos anos 60 de novo vai passar um período entre os anos 40 e 60 secretário-geral claro que isso vai dar características importantes trabalho coletivo mas essa primeira fase é muito difícil tanto que o PCP encerra em 1927 a sua a sua sede por exemplo é obviamente resistência 27 também 7 de fevereiro 1927 vai ter a primeira revolta da armada que vai ter uma influência já do é vamos ter a revolta a revolta da armada em 1927 vamos ter outras revoltas em 1928 em 1931 e nós vamos ter outro problema que aí tem a ver também com o uso das táticas e a forma que você pode derrotar este início de transição já vai demonstrar uma coisa que o PCP vai apontar depois cada vez mais e centralmente não é possível reverter o processo de fascização ou derrotar o regime fascista a partir de golpes de força apenas todas as tentativas de golpes de força unicamente militares foram derrotadas só é possível numa unidade a ação militar e o trabalho sobre os militares o que é fundamental ser feito isso não pode ser esquecido isso é uma das lições que o PCP também vai ter para dar e tanto que a revolução de 25 de abril de 1974 começa exatamente por um movimento militar que depois se torna uma revolução mas a derrota definitiva a derrota não é possível só para uma golpada militar a ação combinada da força militar mas com uma ação popular e a organização popular tanto que vai haver um processo começa já em 1927 e dura até pronto 1940 é o estertor mas o peso é em 1937 1933 que foram as tentativas principalmente dos republicanos que tinham sido do primeira república que tinham sido escurraçados com o golpe de 26 de 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 tentar utilizando os setores que ainda tinham democratas nas forças armadas e na marinha levantes para tentar derrubar a ditadura é o que foi apelidado de reviralismo de reviviar que é uma fracasso tremendo a falta de organização popular a incapacidade de idade disso a própria falta armadora na organização disso vai fazendo na verdade que essas revoltas vão se esgotando vão sendo derrotadas e vão servindo inclusive ao processo de fascistização para expurgar das forças armadas os setores democráticos e fascistizar as forças armadas que passam a ser um pilar definitivo até quase o fim da ditadura do 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 regime a ditadura há uma série de pequenos golpes no início de 1926 você vai ter por exemplo a aparição no primeiro golpe do Mendes Cabeçada ainda muito que foi logo depois em julho já é retirado pelo Gomes da Costa porque era muito ainda ligada a república a primeira república era muito visto nesse primeiro aparece uma figura sombria como eu falei o Paulo Guedes que que deu certo né deu certo para para ele não não para o povo português que não deu muito errado que é uma figura que vem do interior era de uma família de pequenos proprietários agrários uma cidade do interior isso é importante geralmente os grandes processos de grandes figuras para o bem e para o mal para as elites e para os setores populares vem não vem do do centro mas vem das periferias do dos países em todos os processos é isso no fascismo é a mesma coisa veja o Franco é da Galiza mas também o Hitler era da Aus não era nem da Alemanha mas também dos outros nem Lênin nem Stalin por exemplo Stalin não era grão russo o Grams não era de Roma nem de Milão os processos eles esta pequena ultra católica se torna acadêmico em Coimbra das cadeiras de economia política agora não vou lembrar bem economia política ciência das finanças e economia social em Coimbra é chamado logo num governo fica pouquíssimo tempo para para sanear as finanças vamos da costa afasta ele depois há um outro golpe logo depois do Oscar Camonti que se consolida inclusive à frente com a eleição numa lista única era o candidato único em 27 e nomeia Salazar ministro das finanças e importante essa estrutura Salazar nunca foi presidente teve um pequeno período interregno que ele chegou a ser chefe de Estado mas em geral qual era a estrutura que vai se consolidar um presidente militar que é ficticiamente eleito até um certo período não vamos ver depois que nomeia um presidente do conselho presidente do ministério os nomes vão variando ao longo do tempo que seria o primeiro ministro que aí vai ser o Salazar depois Salazar entra com o ministro das finanças e fala olha, olha, olha eu sanei as finanças mas eu preciso ter o controle completo dos orçamentos de todos os outros ministérios ele consegue isso depois ele começa a unificar as pastas em torno e acaba se tornando em 1932 o presidente do ministério que muda de nome depois e permanece até o seu ocidente em 1968 como o poder de fato do país baseia muito a popularidade dele em um falso milagre ele é um milagre econômico é muito questionado os números do saneamento dele mas apresenta-se então Salazar como aquele que arrumou a casa das finanças aquele que estabeleceu a ordem tanto que ele coloca e faz um discurso famoso depois que ele fala tudo pela nação nada contra a nação aqui nós vamos ver rapidamente de 26 principalmente a partir da tomada do Salazar 30 até 33 um processo muito acelerado de fascistização uma das primeiras medidas mostrando o caráter anti-operário é a abolição da jornada de trabalho de 8 horas a liberação disso a extinção do direito à greve o fim das cooperativas camponesas o estabelecimento de uma censura cada vez mais agressiva tem um livro de 1995 que eram as entrevistas cinco conversas com o Álvaro Cunhal ele vai lembrando por exemplo que no início no golpe de 26 ainda podia se colocar num jornal uma referência uma citação a Karl Marx depois só podia colocar um K depois não podia mais nada o ato colonial 1930 estabelece o trabalho forçado ou seja trabalho obrigatório nas polônias quase processo de escravidão em julho 1930 o partido único a União Nacional em 1932 Salazar vai apresentar sua concepção de estado forte o reforço do poder do governo a abolição dos partidos interdição dos sindicatos reforço da polícia das forças armadas estabelecimento da polícia de vigilância e defesa do estado a PVDE que é a primeira encarnação a PIDE depois ainda vai ter outro nome no final do marcelista que é DGS mas vai ser mal vai ser conhecido principalmente pela PIDE Polícia Internacional Defesa dos Estados Família Gerada a PIDE vai ser depois vai ter treinamento do serviço secreto francês também vai ter apoio da República Federal da Alemanha da CIA pronto em 19 de março 1933 aí a consolidação legal dentro do que é possível chamar legal ou institucionalização melhor do regime fascista com a proclamação da Constituição fascista após um plebiscito um referendo na verdade aonde dá-se assim mais de 95% de voto favorável que não tinha um certo apoio por alguns setores mas pronto havia manobras por exemplo os votos as abstenções eram contadas como votos favoráveis por exemplo então não há muito como falar em 1933 também a criação então da Secretaria de Propaganda Nacional que é o braço ideológico uma figura um dos poucos intelectuais isso é importante os intelectuais a maior parte a esmagadora maioria dos intelectuais vão girar vão ser sempre vão ser antifascistas você é uma do Antônio Ferro que é uma figura é importante esse período vai ser o disseminador da propaganda fascista e é interessante que ele antes de assumir ele faz entrevistas ele não consegue fazer com Hitler mas ele entrevista duas vezes Mussolini entrevista outros pronto ele faz uma turnê fascista e na Itália ele ganha duas fotografias olha que simpático duas fotografias do Mussolini autografadas pelo próprio Mussolini uma delas ele dá para o Salazar que vai aparecer ao longo da vida várias vezes na sua foto muito tempo depois de acabar da Segunda Guerra Mundial e o Mussolini já sendo morto pendurado e vinchado pela população vai ter vai aparecer Salazar muito do seu do caráter do regime em 34 vai ter a aprovação do Estatuto do Trabalho Nacional baseado na Carta do Lavoro Italiana que vai fascistizar os sindicatos e isso vai estabelecer uma revolta já em 18 de janeiro de 1984 vai ter em Sines no Barreiro mas o ponto central vai ser na Mariana Grande sobre a direção principalmente do setor dos vidraceiros lá na área até hoje que é importante nessa área do vidro que vai fazer durante poucas horas um soviet o nome mostrando a inspiração direta com a União Soviética o soviet da Marinha Grande vai ser brutalmente reprimido as pessoas vão ser deportadas vai ser terrível mas é interessante que a primeira grande iniciativa de resistência à ditadura que claramente é conotada com a com o PCP vai consolidar o PCP já iniciar o PCP como grande polo de resistência os outros vão começar a desaparecer por exemplo em 1930 o próprio o partido socialista português a primeira encarnação dele que tinha surgido no século XIX vai se autodissolver os republicanos vão cada vez mais ter mais dificuldade em 35 a Fundação Nacional para a Alegria do Trabalho que era uma fundação para ocupar os trabalhadores no tempo livre isso dizer que não é totalitarismo é um absurdo os funcionários públicos passam a ter que assinar uma declaração anticomunista e o governo passa a poder demitir por questões ideológicas demitir os milhares os funcionários públicos em 36 é a criação da da mocidade portuguesa imitando a juventude hitlerista e da legião portuguesa imitando as SS nazistas a abertura do campo do Itarrafal no Cabo Verde que é conhecido como campo da morte lenta eu peço desculpa para a imagem forte mas por exemplo ali é uma este aqui é militão militão Ribeiro que militou inclusive no partido comunista no Brasil naquela altura é de penas para os fascistas a propriedade vai ser altamente concentrada vai ter uma ruína das pequenas e médias empresas entre 25 e 65 vão desaparecer agrícolas todas pequenas só entre 57 59 e 64 já já avançado o processo já do fascismo após a segunda guerra vão sumir 200 mil pequenas e médias indústrias a promiscuidade é tão grande que já em 58 por exemplo mais de 42 ministros ex-ministros e alto funcionários do regime vão ocupar 116 lugares nos conselhos de administração o imperialismo já vai dominar a economia vai ser cada vez mais dominada militarmente também nós vamos ver que militares já durante a segunda guerra vai ter ações importantes a utilização do próprio território português para isso a gente vai ter a instalação da base de lajes que até hoje existe nos Açores vai ter uma base da República Federal da Alemanha em Bélgica depois vai ter em Flores da França o capital estrangeiro vai deter vai passar a deter o processo de fascistização mais de um terço do capital nacional então este é um processo de fascistização claro do regime e o único partido que vai conseguir sobreviver como eu falei as trevas fascistas vai ser o PCP mas não sem muita dificuldade em 29 vai ter uma conferência vai ser convocada vai ter vai ter 40 pessoas só praticamente deixou de existir o PCP que mal tinha se formado vai eleger um secretário-geral Bento Gonçalves mas que vai morrer em 1954 no Tarrafal vai ser preso logo depois estiver voltando em 35 o Congresso da Internacional Comunidade e qual vai ser a saída que eu já estou aqui falando há muito tempo qual vai a situação então do PCP a política que o PCP vai fazer vai se ocupar os espaços legais e ilegais que vão ser possíveis ser utilizados vai se ligar a classe operária os sindicatos vermelhos mas com a fascistização dos sindicatos cada vez mais a política vai ser do PCP vai se ajustando para ocupar os sindicatos fascistas vai se formar uma série de organizações organizações revolucionária da armada o socorro vermelho internacional liga contra a guerra o fascismo vai se defender já em 36 em 38 uma frente popular antifascista né ganhando assim a síntese sindical vai se organizar trabalho de propaganda e agitação vai ter que lançar por exemplo o proletário que era quase legal em 1929 não vai era semi-legal né vai durar até 31 depois em 15 de fevereiro 1931 vai sair o avante que vai sendo paralisado ao longo quatro vezes né vai conseguir só a partir de 1941 uma quinta numa quinta tentativa vai se conseguir se estabelecer de fato já com a reorganização do partido em molde mais leninistas a a publicação sem interrupção do avante até hoje se publica o avante mas mesmo com todas as dificuldades já em 37 38 já se conseguia distribuir 10 mil avantes vai se fazer uma outra publicação militante que é teórico organizativo que também vai ter três séries com muitas dificuldades para sair mas demonstra o início de uma preocupação com a com a questão organizativa sem a qual não se resolve os problemas da revolução e vai lançar vários jornais publicações voltadas para setores específicos vai ter o camponês o corticeiro o texto o marinheiro vermelho a voz do soldado vai ter uma a organização da revolucionária da armada por exemplo que vai ser um trabalho que vai chegar a fazer uma uma tentativa revolucionária 34 é derrotada começa a se estabelecer a estrutura clandestina de funcionamento ainda com muitas debilidades começam os aparelhos clandestinos e os líderes militantes também que vão para a clandestinidade surgiu a leitura do livro de Manuel Thiago que era uma alcunha na verdade de Álvaro Cunhal que é um livro que ele escreve na clandestinidade que é até amanhã camaradas há uma série também televisiva onde está uma descrição do que é chamada volta à organização em que o militante ia pelo interior fazendo pontos com sua bicicletinha indo para o interior em condições praticamente às vezes às vezes quase mambembe no sentido de estruturação passava fome comia dormia tudo para cá e para lá mas um sacrifício muito importante adota-se por exemplo já medidas simples mas importantes para a clandestinidade o Cunhal para assassinar como Duarte Otávio Pato com o Melo e é importante notar como esse período também é muito difícil porque é o período da grande maré fascista lembramos que Hitler está na como falavam antes na berra Hitler estava por cima nesse período Mussolini também em 36 e 39 tem a guerra civil espanhola Franco por exemplo recebe uma ajuda importante não só dos nazistas italianos mas também do do Salazar Portugal pela sua aliança com a Inglaterra pela sua situação de debilidade para não perder as colônias que era um grande risco para não perder os Açores para os Estados Unidos ou Inglaterra fica numa neutralidade ativa aonde colabora muito com os fascistas por exemplo as minas da Panasqueira por exemplo no Fundão e na Covilhã que tem o Wolframio que é muito importante para a indústria militar os nazistas ocupam compram o Wolframio de lá mas também as minas de ferro vão ser utilizadas pelo esforço aliado outras minas quer dizer Portugal trabalha para todos nesse momento mas é claro que tem um dia tem um lado não é toa que o único país do mundo em que se declarou luta oficial depois do suicídio de Hitler foi Portugal foi um escândalo e obviamente que depois quando ele está para a OTAN isso vai ser apagado mas houve luta oficial em Portugal com a morte do Hitler mas exatamente por causa da situação da militância dessa tentativa de neutralidade em 1940 a Hitler a libertação pelo regime de vários militantes estavam presos como militantes importantes como Álvaro Cunhal Bretão Ribeiro Sérgio Villarigues Pires Jorge José Gregório e vários outros e que vai permitir pela primeira vez desde o início da clandestinidade a formação de uma direção coletiva e a formação de um corpo de revolucionários profissionais e este caráter do trabalho coletivo é muito importante e é o que vai garantir a sobrevivência do PCP ao longo do período tanto que só se vê a necessidade de ter um secretário-geral a partir de 31 de março de 1961 com o Cunhal de novo a segunda guerra traz uma piora na vida da população há então surto grevista já em fim de 1941 em 1942 lutas estudantis em 1942 lutas camponesas contra o desvio de alimentos que faziam falta à população portuguesa para para os nazistas em julho e agosto de 1943 sob a direção do PCP nós vamos ter primeiras grandes greves com 50 mil trabalhadores entrando em greves a quase totalidade dos operários industriais de Lisboa e da margem sul do Tejo entram em greves depois nós vamos ter jornadas fabulosas importantíssimas também contra a fome que vai se estabelecer em junho de 1944 inclusive aqui perto perto aqui em Sacavém onde vai ter a unidade um dos primeiros momentos de unidade entre os camponeses e os operários há um encontro desses setores e a vitória então é um elemento fundamental que é o que vira a maré da segunda guerra mundial e vira a maré no mundo que é a vitória em fevereiro de 1943 em Stalingrado a vitória soviética então vê se vislumbra a possibilidade de se derrotar o nazifascismo e obviamente isso debilitaria o salazarismo o fascismo português então março de 1943 o PCP lançou o manifesto à nação com nove pontos de programa para a unidade nacional em novembro desse mesmo ano há um terceiro congresso o primeiro da clandestinidade e para se ver como esse processo de reorganização de 40 a 41 é uma mudança tão grande e tem tanto uma perda desse fio de continuidade para os primeiros que se deu o primeiro nome de primeiro congresso do PCP esse congresso de 1943 depois um velho militante vai lembrar não, não, não já aconteceram dois aí se corrige no avante diz terceiro congresso do PCP primeiro congresso na clandestinidade em janeiro de 1944 a formação do Conselho Nacional de Unidade Antifascista o MUNAF que congrega comunistas socialistas os republicanos da primeira república que ainda existiam católicos progressistas monárquicos liberais e muitos outros em 8 de maio de 1945 já se sabe da vitória a festa da comemoração a população invade as ruas com a comemoração da derrota do nazifascismo com as bandeiras dos aliados e muitos carregando apenas paus muitos paus mastros de bandeiras sem as bandeiras porque era proibido a bandeira soviética e a população muitos levaram os mastros para não estava lá a bandeira mas sabia que era da União Soviética a situação mundial vira um processo de libertação das colônias a um isolamento dos fascismos ibéricos Salazar inclusive começa a tentar sinalizar e foi graças a Salazar que também Franco não caiu nesse processo Salazar convenceu Franco a não entrar do lado dos nazistas na guerra o papel nefasto do Salazar não era só em Portugal foi também em Espanha a libertação de de líderes também militantes do Tarrafal ao início a a a classe trabalhadora consegue arrancar eleições sindicais com mais uma lista que não são da lista fascista e conseguem 50 sindicatos com unidade entre os antifascistas garantir que listas de trabalhadores que eram confiáveis honestos e ligados aos setores progressistas e democráticos fossem eleitos a formação já em 1945 pela primeira vez porque veja Salazar começa a ter que fazer certas concessões para dar uma fachada já que o tempo no mundo começava a mudar então tinha que tentar a conjuntura mundial já não era mais não era a conjuntura que Hitler mandava consegue ser a legalização a primeira oposição legal legalizada uma associação de oposição legalizada que é o MUD movimento unidade democrática em 46 e com peso muito grande até 57 quando é legalizado o MUD juvenil também vai ter vai conseguir pouquíssimos meses já em 46 mais de 20 mil aderentes faz por exemplo em 1947 uma sessão na voz do operário chega a fazer um festival da juventude em Anual Garve que é brutalmente reprimido e veja a liberalização todas as tentativas de liberalização pelo regime tanto essa no fim da segunda guerra mundial quanto a marcelista depois sempre foram só de fachada então sempre convivendo com profunda repressão em 1949 nós vamos ter a primeira eleição presidencial com com um adversário que é a candidatura de Norton de Matos né e é também um ano que Álvaro Cunhal é preso ele fica preso até a fuga do Peniche veja a estrutura da ditadura tinha montado não só o Tarrafal tinha também o Forte Peniche também tinha Caxias o Forte Caxias e tinha também a Pide no Porto e todo outro aparato de terror né mas veja Salazar faz todas as movimentações mas vai se sentindo mais forte com o apoio do imperialismo em 1947 entra na OTAN né em 1949 então o Norton de Matos há uma a exigência três condições que vão ser exigências permanentes dos setores democráticos dessa unidade antifascista para as eleições é a liberdade de propaganda recenseamento honesto e fiscalização de votos pela oposição é uma grande luta a grande durante o período de campanha em torno da candidatura do presidente Norton de Matos porque a eleição do presidente era importante porque se fosse eleito um presidente de oposição ele poderia demitir Salazar pelo menos criava-se o fato político para isso porque era quem poderia demitir mas vai se retirar as portas porque não havia nenhuma dessas condições foram cumpridas era tudo fachada e isso vai também servir para denúncia isso vai se repetir em 1951 com o lançamento da candidatura pelo movimento nacional democrático de Rui Luiz Gomes esse candidato a presidente é espancado no porto tem fotos dele espancado é brutalmente espancado mas há obviamente o início voltamos a ter lutas importantes de 51 a 55 por exemplo temos lutas camponesas muito importantes é quando em 54 é assassinado Catarina Eufêmia vocês procurarem uma das vozes importantes da grande voz da grande cantor de protesto aqui Zeca Afonso faz uma música inclusive em homenagem a Catarina Eufêmia aos comícios 55 e 56 comemorativos do 31 de janeiro e do 5 de outubro em 57 o primeiro congresso republicano de novembro toda uma frente também cultural começa a surgir já em 34 com o Gaibel se inaugura o Neorrealismo na literatura portuguesa que é o movimento mais progressista da leitura portuguesa muito inspirado no realismo socialista que não vai ficar só na literatura mas vai ter grandes nomes Fernando Namora e tantas figuras importantes ligadas mas também na pintura com Mário Dionísio vai ter José Dias Coelho que vai ser assassinado pela PIDE também em plena luz do dia nós vamos tendo o Fado por exemplo depois veja meu o Fado disse que o fascismo culturalmente era o Fado Fátima e futebol não é bem verdade o Fado era uma música operária que tinha que foi nunca o regime nunca gostou muito para ser bem sincero mas tentou se aproveitar mas a própria Amália que por muitos era colaboracionista hoje se sabe que dava dinheiro para o Partido Comunista que ajudava a oposição e vai ter uma fase a partir dos anos 60 que ele assume o Alain Humain um produtor musical que é uma figura de esquerda e ele começa a gravar ela começa a gravar as músicas dos poetas da oposição por exemplo o Fado do Abandono que é um Fado Peniche é uma denúncia da prisão do Peniche há um movimento cineclubista há várias expressões populares e de luta que vão acontecendo e ao mesmo tempo se utiliza se utiliza se utiliza os instrumentos legais que existem 58 e aí nós temos o período de viragem eu não vou contar toda a história até a Revolução dos Cravos porque como eu falei são 48 anos de luta mas em 58 há a campanha eleitoral do Humberto Delgado que tinha sido um general do regime que tinha sido chefe da missão portuguesa da OTAN que foi para os Estados Unidos e ali pronto acaba sendo uma figura que em uma entrevista perguntam a ele num café uma chave de ouro aqui no Rossi pergunto bem enquanto a Salazar o que que faria se eleger é óbvio o Demito isso vai dar um clamor popular gigantesco o PCP tinha e os setores antifascistas ligados ao PCP tinham já uma candidatura do doutor Alindo Vicente as duas empolgam muito mas a de Humberto Delgado é que empolga mais o PCP tem a humildade junto dos setores convencer setores a retirada do candidato um acordo com o Humberto Delgado e a campanha para o Humberto Delgado foi correto durante esses 28 dias por exemplo teve 60 sessões públicas legais foi Forco Gime ter que conceder e mais tantas outras sim são 300 mil pessoas que vão receber Humberto Delgado em Lisboa dele vindo também de um comício no Porto com 200 mil pessoas e até nas mais pequenas cidades do país a isso a vagas só que obviamente é fraudada a eleição tem que ser vai ser a votos nesse caso mas o regime tem que conceder por exemplo que ele teria tido 22,5% de votos obviamente que a Copa é fraudado isso mas mostra que bem teve que expressar ali uma vaga de protesto 60 mil pessoas entram tem greves e paralisações vagas nos anos 59 a luta de 1959 e 60 há um refluxo mas ali é um momento importante que o PCP luta contra duas concepções que é a luta contra as concepções putistas reviralistas de golpes com apenas com a luta armada seria possível a derrota e também as giritistas que achavam que bem com o desgaste do regime dos fascismos que havia um desgaste do regime natural e que ele acabaria por conta própria o PCP vai lutar contra essas concepções e vai afirmar a verdade que só é possível derrotar o fascismo com uma organização de massas obviamente com trabalho nas forças armadas mas que eles têm que ser combinados os dois e aí eu quero falar um outro ponto importante que é como a luta antifascista é uma luta sempre internacional em 61 você vai ter tanto uma ação espetacular de um outro grupo que é o DRIU que era um grupo dirigido por Henrique Galvão inclusive eu tenho a oportunidade de conhecer uma das pessoas que participaram dessa ação como Camilo Mortágua eles sequestram o Santa Maria que era um navio um navio cruzeiro que estava saindo da Venezuela é um navio português ficam andando com ele exigindo queriam levar para Angola para juntar com a luta para Angola para começar uma luta na colônia contra o regime fascista isso causa um impacto internacional como o desvio por exemplo que o Amande Silva o Jaime Conde o Amande Silva e outras figuras vão fazer da TAP de um avião da TAP do Marrocos que passa por cima de Portugal lançando panfletos antifascistas isso tudo chama atenção internacional mas o grande elemento internacional que começa a se empurrar já em 61 com radicalidade é o início da luta anticolonial em Angola em fevereiro começa a luta da Mipelar contra pela libertação de Angola depois em 63 o país GC na Guiné em setembro de 64 a Frelimo tudo isso vai desgastar o regime em 61 começa uma guerra colonial que vai durar até o fim do regime e essa guerra colonial vai ser o grande elemento de desgaste ao regime a campanha de Humberto Delgado que mostra a insatisfação popular é na metrópole digamos assim em Portugal uma demonstração de força do movimento a guerra colonial vai ser o outro elemento de desgaste profundo disso e em 61 também as últimas já em 54 já uma parte dos enclaves portugueses e Índia a União Indiana já tinha tomado enfim final de 61 ocupa-se Goa, Damão e Dio acaba-se com a colonização portuguesa na Índia Salazar insandecidamente defendia que tinham que resistir porque o objetivo na verdade de Salazar era que houvesse um massacre dos militares portugueses para criar um fato e exigir um posicionamento favorável do imperialismo ao o colonialismo português isso cria um desgaste com a com as forças armadas e em mais 62 você vai ter e eu já vou concluir mais um minuto os assalariados rurais vão conseguir em batalhas fundamentais aqui nos assalariados rurais no sul do país as oito horas de jornada de trabalho que é uma coisa fabulosa tinha sido conquistada em 19 os outros trabalhadores já tinha sido retirado pelo fascismo foi sendo reconquistado apesar dos aumentos das lutas em torno da jornada de trabalho os assalariados rurais vão conquistar isso em 62 nós vamos ter o quinto congresso em 57 que coloca já em 57 o quinto congresso coloca a posição contrária clara e organizada na luta contra o colonialismo em 57 se aprovou os estatutos e programas de partido que mostra toda a debilidade ainda que o PCP tinha agora em 65 em agosto de 65 é o sexto e último congresso na clandestilidade que aprova o programa para a revolução democrática nacional que é anti-monopolista anti-latifundista anti-imperialista mas sobretudo colocava que a primeira e grande tarefa e que tinha que unificar todos os setores inclusive e principalmente os setores sobre a direção dos trabalhadores junto dos setores não monopolistas a pequena burguesia que era arrasada pelo regime a intelectualidade os setores democráticos já era derrubada do regime e por fim eu falei que o PCP era contra ações descoladas reviralistas como eu conheço o termo putistas de golpes de golpadas militares mas o PCP como uma organização já agora leninista sabe utilizar todos os meios e essa é a grande decisão que o Lenin deixa tem que se utilizar os meios legais e ilegais soube disputar e ganhar inclusive direções nos sindicatos fascistas aproveitou as brechas que haviam nas eleições para fazer as denúncias mas também quando havia guerra colonial já em 61 até quando a guerra colonial estava todo vapor soube organizar tanto a luta pela deserção quanto também de ter gente entre os emigrados que muitos vão fugir para a França e o próprio Cunhal vai se estabelecer na França vai estabelecer a direção lá mas vai ter muitos emigrados que fugiram seja da miséria mas também fugiram da guerra porque não queriam matar pessoas nem em África então vai organizar trabalhadores lá e vai inclusive utilizar o braço armado em 65 toma a decisão de formar a ARA Ação Revolucionária Armada isso tem toda uma dificuldade de instalação de organização mas em 71 começa a ter uma série de ações armadas a Ação Revolucionária Armada do PCP vai fazer várias ações principalmente para desgastar as forças colonialistas por exemplo já em 71 faz uma sabotagem contra o navio Cunene que ia levar armamento para a guerra colonial mas também não é só isso ajuda também a organizar a luta por exemplo nos estaleiros que se coloca contra a remessa de um embarque para as tropas coloniais então a combinação da luta internacional da metrópia a luta democrática a luta antifascista e a luta anticolonial vai desgastar o regime somado a outros setores que eu posso falar depois nas perguntas também vão participar dessa luta mas o PCP é o grande o grande eixo é que endura tudo vai levar a um desgaste e esse desgaste vai levar a formação do governo das forças armadas que vai fazer um golpe vai fazer primeiro um golpe de estado no 25 de abril de 1974 que vai rapidamente as massas vão para as ruas e vai graças também a uma ação do PCP e de outras forças democráticas vai 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 se transformar numa verdadeira revolução né e aí vai ser eu concluo com isso né com as portas que abriu abriu que Ari dos Santos um grande poeta comunista vai fazendo uma das suas poesias chegamos finalmente ao 25 de abril que uma um antifascista católica não era comunista Sofia de Mello Brainer vai falar numa pequena poesia chamada que o 25 de abril vai falar esta é a madrugada que eu esperava o dia inicial inteiro e limpo onde emergimos da noite do silêncio e livres habitamos a substância do tempo é uma nova etapa que se abre que também é uma etapa que não vai fechar a luta antifascista e que infelizmente também pelas ações inclusive setores na classe operária setores outros setores que vão ser financiados pelo ganho capital internacional vão impedir que essa revolução apesar que ela vai muito longe ela chega a nacionalizar a banca ela chega a fazer reforma agrária mas muito disso vai retroceder e hoje nós continuamos na luta que apesar de todos os pesares é o momento onde voltamos até a luta antifascista começam a reaparecer organizações fascistas e por isso o que eu digo a luta contra o fascismo enquanto houver o capitalismo ela é permanente e como ensina o PCP nós temos que construir a máxima unidade entre os setores democráticos antimonopolistas e utilizar todos os instrumentos legais e ilegais semilegais eleições luta armada todos os instrumentos que forem necessários e adequados e combinados sempre com uma luta de massas para impedir a instalação do fascismo e quando ele se instala infelizmente derrotá-lo falei muito mas espero que tenha conseguido sistematizar como eu falei são 48 anos de luta muita coisa ficou de fora mas a gente pode também esclarecer agora nas questões Obrigado Serrano acho que você cumpriu bem o desafio de sintetizar uma história tão intensa contraditória e longa que você também relatou analisou aqui para a gente eu selecionei aqui algumas questões eu peço até desculpa para o pessoal que está acompanhando que até pelo tempo a gente não vai conseguir colocar todas questões mas a gente vai tentar abordar a maioria delas e aí vou fazer um bloco para o Serrano aí se tiver necessidade a gente faz outro tudo bem? Tá bom até mesmo justificar algumas questões alguns problemas que nós tivemos nessa transmissão o Serrano se prontificou ele está direto de Portugal que horas são aí Serrano? Meia-noite 55 Ah tá e ele está fazendo essa transmissão direto de Portugal de Lisboa mesmo e às vezes dá alguns problemas o Vinícius Coppe pergunta para você Serrano como foi a atuação do integralismo lusitano no salazarismo ele até no preâmbulo da sua pergunta fala um pouco sobre se tem alguma questão se é parecido com a forma que se deu aqui no Brasil etc no período do Vargas o Daniel Cordeiro em tempos de revisionismo historiográfico em especial depois que se intensifica depois da crise de 2008 segundo ele como se dá memória histórica sobre o salazarismo hoje em Portugal se também há uma ofensiva revisionista como tem por exemplo com relação a ditadura civil-militar aqui no Brasil meu cachorro aqui abrindo a porta mas está tudo bem como você avalia o Jumar Bot como você avalia a capacidade do salazarismo conseguir se manter no pós-segunda guerra uma questão muito pertinente o Raul de Almeida Santos ele pede para você comentar a questão polêmica acerca da frente ampla antifascista e a crítica de um intelectual dissidente do PCP o Francisco Martins é muito desonesto mas a gente fala sobre isso depois recentemente o livro dele foi relançado aqui no Brasil tem algumas pessoas que estão reabilitando ele se você puder comentar também e aí só para mais duas com base na experiência portuguesa como podemos construir esse caminho antifascista eu creio aqui no Brasil hoje e muitas perguntas questões ligadas você poderia dar algumas dicas bibliográficas para o pessoal conseguir se aprofundar sobre tema um tema tão relevante para a gente se armar melhor com relação a luta contra o fascismo no século 21 inicialmente são essas questões nada simples cerrando mais se você puder abordá-las o nosso pessoal que está aí acompanhando atentamente valorizando o nosso curso creio que vai ficar bem feliz tá bem olha começando então sobre a questão do integralismo lusitano essa é uma boa questão na verdade nessa conjuntura da crise da primeira república todo esse processo da primeira república nós temos toda uma fauna de extrema direita todos fascistizantes que vão tentar se combinar e algumas influências vêm de lados diferentes por exemplo o integralismo lusitano que foi falado aqui ele vai ter uma do Antônio Sardinha pronto próprio Francisco Roland Preto do Alberto Monsarraz vai ter uma influência da action francese do Charles Moreau que é um pensamento quase feudal e aí quando a gente fala feudal eu sempre lembro do Olavo de Carvalho um alquimista que fala que se cura dor de cabeça olhando pro fundo do olho de um gato eu adoro meus gatos mas pronto nunca me curei se eu estiver deprimido olho pra eles fico feliz mas nunca me curei dor de cabeça olhando pro fundo do olho do meu gato eu tomo um remédio que é há uma saída ainda ali eles fazem uma caracterização que a crise não era da primeira da república a crise era da monarquia constitucional e mais do até antes da monarquia absolutista eles falavam eles queriam um retorno a uma estrutura feudal que era uma corporação mas uma corporação na sociedade quer dizer um rei eram monarquistas ou como se diz aqui monárquicos que garantia a integridade nacional etc mas havia as corporações de todos os tipos intermediários que amenizavam o municipalismo era antiliberal anti monarquia constitucional e anti absolutista era profeudal obviamente que esta é uma saída que não tinha viabilidade mas expressa o nível de reacionalismo e de racionalismo do período desse grupo vai sair por exemplo o Francisco Rolão Preto que vai aí sim convergir ele é monarquista pronto para a formação do nacional sindicalismo que vai se gerar em 1932 os chamados camisas azuis ele vai usar até um liguadinho do Hitler também mas que na verdade vai ter muito mais inspiração em primo de Rivera na junta de ofensiva nacional sindicalista Jones que vão se fundir com a falange depois e vai ser base de franquismo que era também pequeno burguês mas que e que falava que era para além da democracia para além do fascismo para além do comunismo queria uma outra coisa também com uma certa inspiração nessa ideia das corporações na sociedade e que vai disputar naquele momento vai ter os camisas azuis vai ter pronto essa é uma estrutura muito parecida com o pleno o nacional sindicalismo vindo do integralismo lusitano tem muito a ver com o integralismo brasileiro muito similar e muito parecido e vai sofrer um processo muito parecido com Vargas que apesar do Vargas não ter chegado a ser fascista era o bonapartismo pronto era outra coisa era o bismarquismo que eu como classifico era outra coisa mas pronto ele vai colocar na ilegalidade o nacional o integralismo a ação integralista brasileira e o o salazarismo também vai colocar na ilegalidade o nacional sindicalismo sendo que uma boa parte deles vai se incorporar ao ao regime não o Rolão Preto Rolão Preto que era aí já cada vez mais ligado ao Mussolini pronto a primeira edição do Maquiavel em Portugal foi uma tradução que tinha a introdução do Mussolini que foi editado pelo Rolão Preto é a primeira eu li aqui pude ler eu já tinha lido Maquiavel mas pronto é essa edição que tem uma tradução do Mussolini feita pelo Rolão Preto ele depois disso vai se exilar vai colaborar com os franquistas quando retorna vai entrar na oposição democrática e vai culminar e e depois vai ser fundador do Partido Popular Monárquico já na democracia e é outro grupo que nós podemos dizer da extrema direita eu já tinha falado da Cruzada Nuno Alves que era um movimento você vai ter por exemplo o Centro Católico Português que vai se dividir entre os monárquicos e outros catolaicos que era o nome que era de onde saiu o Salazar mas realmente o integralismo lusitano ele vai ser uma influência todos eles vão vão se combinar pronto e convergir para o Salazarismo de uma forma ou outra algumas alguns alimentos vão ficando de fora mas com o próprio Rolão Preto que era uma figura mais assim de frente mas eles vão se combinar e vão convergir para o Salazarismo sobre a memória histórica do essa era a pergunta do Vinícius agora a pergunta do Daniel Cordeira memória histórica do Salazarismo revisionismo histórico é mais difícil fazer o revisionismo histórico em Portugal do que no Brasil por um motivo muito simples a ditadura militar 64 acaba num acordo acaba por cima né mantendo muito da estrutura a Constituição de 88 se ela ainda é a última grande Constituição não neoliberal tem elementos muito importantes Estado social mas por um lado o aspecto da segurança e das relações institucionais mantém toda aquela escumalha todos os elementos institucionais ainda da ditadura e do do domínio militar sobre o civil né quase colocando o Exército como um poder moderador né e por isso obviamente muitos dos elementos que vem da ditadura permanecem diretamente é muito parecido com o caso por exemplo da Espanha onde é um acordo o Pacto de Moncloa um acordo por cima que mantém né muito dos herdeiros inclusive é muito engraçado só aí sempre foi muito complicado patiçolista operado espanhol muito complicado o Primo de Rivera que foi a grande inspiração na verdade nesse período para um 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 para muitos dos golpistas de 26 para a ditadura nacional que era chamada nacional de 26 a 33 pronto que vai perseguir comunistas anarquistas vai dissolver os partidos vai fazer a união patriótica e vai é mas não vai ter tanto problema com o partidos socialista operado espanhol que encontra por incrível que pareça uma capacidade de conviver dentro da ditadura fascistizante fascista do Primo de Rivera claro que há diferença de papel na espécie de espanhol outras coisas o partidos socialista obreiro operado espanhol vai por exemplo ter um Felipe Gonzales que vai ser uma figura que vai forçar e fazer chantagem com o partido para retirar o marxismo do seu programa que ainda era um resquício do passado mas por que eu estou falando isso porque há uma piada que eu já li o Franco na verdade não teria morrido o Franco teria teria ficado em coma e teria acordado recentemente num governo do sapateiro um governo do Pissói e assustada quando viu que os socialistas tinham vencido aí a enfermeira que era alguém não se preocupe o ministro tal é filho do teu ministro o outro dali era sobrinho do teu ministro então a estrutura também em Espanha do franquismo se manteve muito os fascistas foram para dentro do Partido Popular o que pensou se assombra com o Vox o Vox já existe a grande questão nova é o Vox surgir descolado mas ele já existia dentro do Partido Popular aquela escumalha estava toda ali aqui caiu com uma revolução então isso coloca mais limites a esse revisionismo há muitas pessoas eu tenho amigos aqui tenho muita felicidade ter muitos amigos inclusive fora do PCP que são de outras correntes que participaram da Luar do Dril que fizeram essas ações do Santa Liberdade da TAP que dos católicos progressistas que fizeram por exemplo a Maria Lúcia Pintacil que foi a única ministra primeira ministra portuguesa até hoje que chegou a estar na Câmara Corporativa aproveitando as brechas que também havia lá e tudo ela tinha um movimento graal que é o movimento de mulheres católicas que existe até hoje eu tenho felicidade de conhecer que fazia alfabetização com o método Paulo Freire na clandestinidade que foi perseguido óbvio era menos perseguido porque pronto conseguia-se utilizar dos espaços que a igreja tinha mas foram perseguidos também então ainda muita gente que mantém essa mesma história agora de fato a educação exatamente por exemplo o período que é um dos períodos mais terríveis após a redemocratização aqui que é o período do cavaquismo cavaque-silva figura sombria primeiro primeiro ministro durante muitos anos depois foi presidente o PSD e outros que vão apagando também um pouco não glorificando mas vão apagando e não vão falando tanto dessa memória histórica ela vai se esbatendo as pessoas vão morrendo e ela vai diminuindo mas por exemplo o partido aqui proto-fascista que nós temos aqui o Chega ele não diz que é fascista né por quê? porque se ele dissesse que abertamente que é fascista isso é muito mal ainda mas ele é fascista o PNR que é outro também menorzinho tudo já mais antigo esse já não mas esse por exemplo tem se espelha já por exemplo na frente na frente nacional da Marine Le Pen por exemplo já tem quer dizer eles é óbvio que há aqueles que revidicam o Salazar há o Jaime Nogueira Pinto que é um professor de universidade aqui que é um fascistão tudo outras figuras mas muitas figuras do regime por exemplo já no final do regime começam a descolar do regime a ala chamada ala liberal do regime por exemplo o Adriano Moreira que foi uma figura foi ministro das colônias do Salazar importante na articulação na guerra colonial e tudo ele depois vai se tornar presidente do centro democrático social o CEDES que era o partido mais à direita até há pouco tempo no espectro político aqui no parlamento e vai se colocar como democrata isso é um elemento que eu não pude falar em 68 só concluir só esse elemento que eu esqueci em 68 Salazar está sendo atendido por seu calista no pé e cai da cadeira bate com a cabeça não vai se tratar depois de 15 dias vai se tratar e pronto nunca se recupera vai morrer em 70 em julho de 70 e é tão irreal o surreal o regime o André Moreau que foi um resistente antifascista ministro de Gaulle depois da guerra tudo ele falava que era o Portugal era o eu adorava Portugal que era o país da irrealidade política de 68 até 70 Salazar já não está mais não é mais presidente do conselho já foi subido pelo Marcelo Caetano mas ainda continuam se fazendo toda uma farsa se faz reunião com eles supostos ministros vão reunir com eles ele despacha e tudo continua morando no palácio como se tudo estivesse normal para vocês verem o peso que tinha Salazar para que se mantivesse essa farsa em torno a ele o medo que havia em torno a ele a figura pronto então obviamente que é mais difícil mas há um processo principalmente de esvaziamento da memória histórica mais do que revisionismo aqui mas é o do esvaziamento não se conta a história vai se esperando que as pessoas vão morrendo há obviamente algumas tentativas por exemplo no 25 por isso por exemplo já há uma tentativa porque o 25 de abril que é a grande data da revolução já há setores que da direita que defendem que não se comemoram o 25 de abril outros que ficou morando o 25 de novembro que foi a contra-revolução de 75 que foi a contra-revolução que acabou com o processo da revolução social estacionou na revolução democrática outros já defendem que não se faça nenhum tipo de comemoração mas o 25 de abril ainda é uma data que tem uma grande festa popular a grande mobilização esse ano a pandemia houve todo o debate mas com toda a restrição houve a atividade no parlamento e houve por exemplo ações de gritar pelas janelas já que não podia ter manifestação popular pela primeira vez então há uma essa é o ponto da situação o Marco fala do movimento salazarismo pós-guerra segunda guerra veja o salazarismo só sobrevive no pós-segunda guerra mundial porque tem o apoio total do imperialismo e era útil para o imperialismo era útil para o imperialismo porque mesmo a manutenção das colônias que criava às vezes atritos em alguns casos as colônias não era como nós imaginamos muitas vezes que a colônia era só de português não as colônias serviam para as grandes monopólios internacionais também explorarem os povos coloniais e havia todo um esquema a exploração dos povos portugueses se descontava nos povos coloniais também se explorava os povos coloniais havia um nível de exploração irrealístico que mantou os grandes conglomerados nacionais os cinco seis grupos econômicos dos melos da Cuf o Champalimose o Espírito Santo e outros que eram setores grandes potentados que foi a concentração capital financeiro rural industrial que aconteceu nesse processo junto também da participação do capital internacional só sobrevive o salazarismo que foi inclusive um agente da OTAN graças ao apoio permanente do imperialismo houve tentativas quando havia algumas contradições por exemplo houve a Botelho Moniz que era o ministro da defesa nacional em 1961 uma figura ultra fascistona ele tenta dar um golpe de estado para tirar o salazar e articulado com a baixada americana mas não porque eles queriam é porque naquele momento Kennedy estava à frente achava que tinha que dar uma saída negociada para a descolonização como tinha feito a Inglaterra a partir de um certo momento e a França a partir de um certo momento e outros para evitar a vitória dos marxistas dos comunistas como aconteceu nos países na guerra colonial que começava a se vislumbrar então ele tenta mas não pelo compromisso com a democracia mas depois quando já também saiu Kennedy pronto ao apoio permanente apoio alemão que a Alemanha passa a ser a partir de um certo momento o principal também parceiro econômico já superando a Inglaterra e pronto os Estados Unidos o apoio do serviço secreto um dos PIDs por exemplo dos mais terríveis PIDs da repressão política tinha relações diretas com o serviço secreto francês e foge para a França depois da da revolução então só sobreviveu o salazarismo graças ao apoio dos Estados Unidos o apoio da reação mundial o apoio do Franco do lado mas principalmente dos Estados Unidos da Alemanha da Inglaterra da Alemanha estita ocidental a questão da biografia que foi pedida que eu vou fazer o seguinte depois eu já estava pensando isso eu vou mandar para os organizadores repassarem uma série de links e materiais alguns eu vou escanear para vocês para vocês poderem lerem e se aprofundar por que que eu falei que eu pergunto Raul de Ameida sobre a frente ampla antifascista eu falei da desonestidade também o Francisco Martins Rodrigues é uma figura por exemplo que saiu do PCP rompido e que vai vai por exemplo dizer uma mentira você vai ver vários documentos dizendo que ele foi um dos que fez a fuga de Piniz foi uma grande fuga de 10 presos uma das várias fugas do sistema prisional e repressivo português e a grande fuga em janeiro de 1960 completou esse ano se comemorou inclusive os 50 os 60 já quantos anos já completou os 60 anos não 50 anos o cansaço gente aqui já são uma 15 da manhã da fuga de Piniz que foi uma fuga espetacular que saiu o Cunhal e ele diz por exemplo que o PCP apaga da história ele se você pegar qualquer material livros históricos do PCP coloca na internet você vai ver que sempre se cita o nome de todos então já começa por aí que a gente tem que começar a suspeitar quando a pessoa começa a fazer esse tipo de falsificacionismo histórico para justificar suas posições se colocar como vítima e pronto tentar justificar começa a ter cuidado quanto a isso mas fundamentalmente é é uma leitura equivocada sobre o papel da pequena burguesia é é verdade e aí em um aspecto por exemplo há uma precisão até que o livro dele coloca corretamente de que é um governo da pequena burguesia para o grande capital e eu concordo com essa definição os regimes fascistas são governos que são governos que vêm geralmente são organizados que a base de massa quem é a base de massa da burguesia a burguesia são alguns poucos milhares ou centenas de pessoas dependendo do país não dá para ter base massa a base massa tem que ser quem sobra de base massa somente para a questão desses movimentos é a pequena burguesia e todos são bases massa porque até o salazarismo que não há grandes mobilizações de massa fascistas também tem movimentos de massas é que quanto mais há movimentos de massas antes do processo fascista mais eles mimetizam o fascismo o fascismo ele não tem o fascismo e eu digo isso no artigo que eu vou enviar depois o fascismo ele não tem uma forma de fascismo o fascismo pode assumir ideologicamente todas as formas irracionalistas possíveis inimaginados até por ser um movimento de pequeno burguês que obviamente não pode oferecer nenhuma alternativa socialista nenhuma alternativa capitalista ele acaba pegando amálgamas de um lado e do outro e até coisas feudais dependendo do momento histórico é irracionalista obviamente é sempre irracionalista mas o programa em si se é por exemplo neoliberal como é o do Paulo Guedes ou do Pinochet no Chile ou se ele tem mais intervencionista do Estado como por exemplo no início do século XX se ele é mais religioso como no caso português ou se ele é laico em outros ou até pagão quase pagão como eram os movimentos na Alemanha nazista com a coisa do paganismo germânico das runas da SSS tudo tem a ver com os amálgamas que fazem o período mas o fundamental é o conteúdo dele é um é um regime composto primeiro pela pequena burguesia a serviço do grande capital a serviço da reação dos setores mais reacionários do grande capital pode ser nacional ou internacional ou geralmente combinado nos dois nos países mais dependentes obviamente é combinado com o que se utiliza de métodos de guerra civil para promover o desenvolvimento da grande burguesia da grande capital agora ele erra numa coisa ele confunde e este é o grande erro confunde esta característica pequeno burguesa do surgimento que não é que depois vai entrando grande burguesia no próprio estado ou também cada vez mais com o caráter da pequena burguesia e este elemento se você analisar como eu tentei mostrar aqui o processo vai se ver que apesar desses setores pequeno burgueses chegarem ao poder eles destroem a pequena burguesia eles são devastadores para a pequena burguesia inclusive para não pequena burguesia enquanto classe pequenos proprietários que vivem no tamanho do seu trabalho ou as classes médias também incluindo os intelectuais mas até mesmo para os setores não monopolistas da da burguesia eles vão sendo destruídos pelo regime é uma política de aceleração das tendências de concentração do capital isso significa que esses setores esses setores também tem contradições com 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 o fascismo e cada vez mais e a política revolucionária é sempre uma política de agregar os setores populares e democráticos para derrotar o fascismo você não pode alijar esses setores você vai ter setores por exemplo oposição católica os católicos por exemplo obviamente católico não é setor social católicos de todos os tipos mas os católicos progressistas vão ser um papel fundamental por exemplo uma revolta por exemplo a primeira vez que eles atuam já muito influenciado já pelo em 59 tem a revolta da séria que tem um amigo meu amigo conhecido dos meus o Jaime Conde um grande amigo meu a mão de silva que participam desse processo que é uma articulação de civis católicos e militares acaba sendo frustrado por causa da infiltrações da PIDE e tudo mas vão ter um papel com a liga operária católica que eles vão formar vai se formar também vai ter outros setores que vão ser fundamentais então a frente ampla antifascista foi fundamental que foi o que garantiu as grandes vitórias e o ressurgimento das lutas de massa o PCP era o principal dirigente no setor de massas mas as grandes lutas de massas e as expressões legais por exemplo que foi se aproveitando no pós-segunda guerra mundial só foi possível por essa frente ampla antifascista e digo mais essa frente antifascista que teve no MUD teve na SED na comissão na CDE comissão democrática eleitoral se ela tivesse sido mantida a revolução dos escravos poderia ter ido avançado muito mais o problema é que vem não é um problema orgânico da pequena burguesia mas há nem desses setores da burguesia é um problema a disputa política por exemplo o Partido Social ação portuguesa a PS que depois virou o PS o Mário Soares vai ganhar o PS vai receber tubos de dinheiro e apoios vindos do norte da Europa da Alemanha dos nórdicos vai por exemplo o Mário Soares vai jogar toda semana depois fim da vida ficou começou a falar perdeu o filtro começou a falar coisas que não falava antes subiu que ele jogava toda semana tênis se encontrava toda semana com um embaixador americano houve infiltrações e nessas infiltrações e e entrados houve uma disputa desse setor esse setor se cindiu já em 69 por exemplo a frente eleitoral que tinha existido já não existe por exemplo na eleição de 69 você vai ter a comissão democrática eleitoral que era essa grande frente o PS Mário Soares o que vai ser o PS depois ainda não é a PS vai fazer a comissão eleitoral de unidade democrática apesar do oposição democrática e a comissão eleitoral monárquica também eles vão ter muito pouco peso todos o seu Mário Soares que era para começar a fazer oposição já os comunistas já enxergando o fim do regime vai ter 1,51% de votos a comissão eleitoral monárquica 0,12% e a comissão democrática eleitoral 10,25% é óbvio que tem muitas fraudes nesse caminho mas essa frente antifascista foi fundamental para a derrota foi fundamental para por exemplo construir a campanha do Humberto Delgado que foi um ponto de viragem da antifascista não fosse a frente antifascista nós teríamos o desgaste que vai criar o caminho para que os militares se desgarrem do regime setores militares vejam que é nessa para acabar com a guerra colonial que o regime já não dá conta chega o ponto da guerra colonial que 40% do orçamento do Estado é para a guerra 40% armado com armas americanas mesmo quando os Estados Unidos votou contra contra o colonismo no Conselho de Segurança lá em 1961 para tentar fazer parecer ficar bem na fita com ficar bem com os africanos e os asiáticos que tinham saído a descolonização ele vendeu as armas para a guerra para a guerra colonial então a frente ampla antifascista foi fundamental a capacidade de fazer uma aliança com os setores que são prejudicados e eles eram prejudicados pelo regime foi fundamental sem isso provavelmente as grandes lutas que nós tivemos todo o desgaste que criou o caminho para que o regime se apodrecesse teria se perdido uma parte desses setores foram ganhos por exemplo pelo discurso do marcelismo que quando o Marcelo Caetano assume em 1968 diz a chamada a primavera marcelista é igual a primavera árabe só aparentemente é uma coisa que vai abrir para a democracia mas não abre nada continua a repressão continua a farsa continua a guerra colonial mas é um equívoco acreditar que que era possível que nós tivéssemos o resultado que nós tivemos se não tivesse sido a frente ampla antifascista além disso como construir o caminho antifascista pronto não tem fórmulas mágicas mas eu posso os rasgos centrais eu posso dizer um é se ligar às massas a outra é construir uma frente entre os trabalhadores uma frente única classe operária que inclusive exige vocês se ligarem a setores da burocracia sindical também contanto que sejam setores que estejam contra o processo a burguesia liberal é mais mais reticente como já caracterizava no Rumo à Vitória não é uma uma burguesia é um setor pronto muito duro que eram os republicanos alguns até que vinham ainda da primeira república não é muito fiável mas há setores que perdem com esse processo nós temos que explorar as divisões na classe dominante também nesse processo temos que saber utilizar os métodos legais e ilegais aproveitar todos os espaços que são possíveis mesmo as eleições vejam não estou dizendo que é para você para disputar as eleições achando que vai vencer as eleições porque durante todo esse período a morte das vezes não se achar o próprio Norton de Matos o Rui Luiz Gomes se retirou a candidatura antes porque viu que não ia se ter e a retirada da candidatura das candidaturas foi um recuo que mostrou que em si era uma denúncia então não é para ir para as eleições municipais esse ano ou para as daqui os presidenciais daqui a dois anos que alguns setores da esquerda brasileira que eu vejo daqui de longe mas que me assusta é que primeiro que partem do pressuposto que vai ter eleições e segundo que se tiver eleições que elas vão ser limpas nada disso está dado o caminho de facilização por enquanto com tropeços e tudo continua avançando né mas é ir para as eleições não com a perspectiva óbvio não é para sair que você não vá para eleger se você tiver condições de eleger é ótimo que são vozes que possam fazer a denúncia por exemplo o Gramsci por exemplo tem um enfrentamento com Mussolini por exemplo no parlamento que é uma coisa fabulosa né se aproveitava inclusive durante a ditadura os tribunais Álvaro Cunhal e outros quando foram presos utilizavam os tribunais quando haviam os julgamentos ou mesmo que eram julgamentos completamente farcês o réu era apanhava no meio do julgamento por exemplo mas se utilizou desses julgamentos para fazer denúncia e fundamentalmente é organizar uma ter uma organização capaz de transitar da legalidade para a legalidade que mesmo quando atua externamente tem grupos de revolucionários profissionais trabalhando em uma estrutura coletiva porque também a centralização você mata o dirigente você perde todo o trabalho a morte do Bento Gonçalves por exemplo foi um elemento também que atrasou o desenvolvimento na possibilidade de desenvolvimento tanto que na reorganização o trabalho passa a ser sempre com três pelo menos secretariando o comitê central trabalho de agitação e propaganda permanente usando quando é possível espaços públicos quando não é possível clandestino mas ligar-se a classe trabalhadora isso não se inventa não se improvisa infelizmente tem que se trabalhar nas condições concretas que existem na realidade às vezes não são boas na minha opinião a situação no Brasil por exemplo não é nada boa mas tem que se trabalhar nas condições que existem e a frente cultural é fundamental também com os intelectuais tendo um grande movimento por exemplo as canções de protesto aqui a partir de um certo momento tem um papel fundamental o Zé Cafonso o Adriano Corrêa de Oliveira é tanta gente que é o Fernando Tordo usando linguagens mais cifradas linguagens mais abertas cantando em bailes operários se utiliza de todas as maneiras possíveis e o papel também da juventude que é fundamental a juventude acadêmica mas juventude trabalhadora é importante ligar as lutas diretas à luta pela liberdade a luta material direta e as lutas democráticas não dá para descasar as duas coisas um dos grandes erros que existe é tentar colocar a luta com o fascismo por uma mera luta quer dizer que não é uma mera uma luta fundamental pela liberdade mas para a grande massa se você descola as duas coisas se perde e um erro por exemplo que teve a primeira república aqui é proselitismo do ateísmo por exemplo que fez a primeira república que joga quando você tem uma consciência muito atrasada enfim não precisa até porque este elemento antirreligioso que muitas vezes tem no marxismo é um elemento ainda um resquício que nós herdamos no marx que por sua vez herdou dos socialistas utópicos e não soube se depurar isso eu por exemplo sou católico e não e e não há problema nenhum no PCP há muitos católicos por exemplo há nós tivemos por exemplo o padre felicidade por exemplo da paróquia de Santa Maria Belém que foi excomungado e depois do 25 de abril entra o filme para o PCP há outros que pronto vão romper com o software e outros que não vão este elemento é importante apesar que eu concluo com isso a questão dos evangélicos é uma questão mais complicada como eu digo e trabalho nesse artigo que eu vou enviar a religião evangélica os neopentecostais são muito parecidos por exemplo com uma seita como a da igreja de unificação do reverendo mundo tem um caráter já anticomunista mas mesmo assim nós temos que tocar a base desses setores tentando através das questões materiais fundamentais e não podemos e a frente cultural significa também não jogar sempre no campo que eles querem da cultural aqui por exemplo o PCP sempre fez a luta contra as opressões movimento conselho nacional de mulheres portuguesas movimento democrático de mulheres que se forma também já na ditadura todas essas lutas a luta contra a anticolonial que era também uma luta antirracista Agostinho Neto que vai ser presidente de Angola vai ser vai militar aqui na juventude comunista pronto mas nós temos que tomar cuidado de como fazer isso de como ligar isso as lutas materiais as lutas a luta de opressão e a luta de libertação da exploração e das lutas de liberdade democrática esta é uma questão fundamental se nós ficamos no nível da superestrutura como mostrou a primeira república portuguesa uma revolução burguesa frustrada como mostrou outras experiências também ao longo do tempo é o campo que pode servir para que os fascistas desloquem o seu discurso é o que faz agora o Chega por exemplo a sua organização fascista aqui é esse o discurso é esse o descolamento que faz até imitando muito o bolsonarismo então esse é um cuidado são os rasgos e a ligação com o movimento operacional significa também organizar dentro das possibilidades o PCP conseguiu organizar em 1970 ainda dentro da ditadura a intersindical que vai virar a CGTP na grande central da classe trabalhadora que depois por iniciativa do Partido Socialista e da Partido Social Democrata vai ter uma ruptura que é a UGT mas ainda continua sendo a grande frente e a luta pela paz pelos valores humanísticos que somos nós nós que podemos defender os progressistas não esse setor é isso temos mais questões? eu por mim fico aqui à vontade tenho até para passar para você com negações finais só teve aí eu fui injusto com o companheiro que está acompanhando o curso que eu só li uma parte da pergunta dele que ele queria saber um pouco mais sobre a resistência dos militares dentro da da revolução dos escravos pelo que eu pelo que eu vi aqui e se você puder responder essa parte da pergunta do Paulo do Paulo Mossores e em seguida já caminhar para as suas considerações finais Cerrano e em nome aí da fundação de Narco Reis agradecer muito essa sua aula essa sua contribuição reforçando esses os laços entre os comunistas brasileiros e os comunistas portugueses você é uma expressão disso e a gente fica muito feliz agradecer também a Kel e a Natália Mose que estão viabilizando toda essa estrutura aqui e a gente volta daqui a uma semana para debater as lutas de libertação de libertação nacional na África em África no caso com o João Carvalho que é um estudioso no tema então não percam continuem acompanhando nosso curso divulgando essa é uma primeira iniciativa de muitas da fundação de Narco Reis e agradecer aí o público o grande público que está nos acompanhando aqui hoje vai lá Cerrano muito obrigado abração eu que agradeço olha primeiro já fazendo vou responder mas já fazendo caminhando também como disse o Luiz para para as minhas concessões finais agradecer também a Natália Mose que fizeram contato aqui com para viabilizar o evento a fundação de Narco Reis pelo convite grande Narco Reis grande combatente antifascista acho que inclusive é um é um bom é um não seria poucas figuras seriam tão boas para para ser o nome de uma fundação que organizasse um debate sobre sobre luta antifascista no Brasil é falo isso porque assim eu estou por exemplo na guerra civil espanhola para mim é uma questão muito cara eu tenho família portuguesa mas meu avô lutou na guerra civil espanhola catalão contra os fascistas os avós aranarquistas em Barcelona pronto é muito bom que essas lutas históricas elas nos explicam nos explicam não obviamente receita porque não existe receita mas a realidade ela vai para frente ela não se repete apesar de ter elementos que se acumulam e permanecem então agradecer a eles agradecer eu não sei infelizmente é muito bom ter essas novas tecnologias que nos permitem chegar e falar eu estou aqui em Loures aqui do lado de Lisboa no distrito de Lisboa uma cidade aqui do lado cidade de tradição operária inclusive que é dirigida pelo PCP poder falar com vocês mas obviamente que tem um limite eu não vejo eu gostaria de estar podendo ver olhar vocês nos olhos é sempre melhor para perceber mas é o que é possível e fico feliz de poder falar com os compatriotas é um é uma é uma felicidade apesar do momento muito difícil que nós vivemos no mundo e no Brasil é eu digo que se nós quem quem não está pessimista com o mundo nesse momento é porque não entendeu nada é agora esse pessimismo não significa a a nossa a nossa a nossa nossa desistência pelo contrário eu fiz e o grande né o pessimismo da razão é otimismo da vontade e nesse aspecto as trevas de 48 anos fascistas é e a resistência que foi feita dá muitas lições como o desgaste de massa das lutas das várias frentes que o PCP como organização de massas que a frente ampla antifascistas que a luta nas eleições que que outras organizações como a Luar o Drio com suas ações foram desgastando como a luta do MPLA da Frelima do Pai GC de todos os combatentes anticolônia 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 pela descolonização as mulheres a luta das mulheres no MDM todas essas lutas foram fundamentais como as lutas dos militares que foi a pergunta aqui do Paulo os militares como eu falei já desde o início havia democratas que foram sendo expurgados houve várias tentativas depois também nós fomos dessa como eu falei a revolta da SEC alia com católicos em 1959 no rescaldo ainda da eleição da farsa eleitoral garfou a eleição do Humberto Delgado você vai ter uma depois a brilada o botelho também que foi uma tentativa ali porque veja havia uma percepção dos riscos da própria guerra colonial e fundamentalmente muitas pessoas morreram foram 10 mil pessoas que morreram na guerra colonial 30 mil que retornaram mutilados da guerra colonial tanto que a associação de deficientes portugueses foi formada a partir das necessidades de atender a estes novos deficientes as pessoas mutiladas as pessoas que voltaram sem pernas sem braços sem olhos que tiveram suas vidas completamente destroçadas o desgaste o desgaste que a guerra colonial fez aprofundando o atraso português apesar de dar muito lucro para os conglomerados tanto internacionais quanto nacionais isso vai levando a percepção a insatisfação dos militares inclusive com as condições a MFA o movimento das forças armadas surge primeiro por uma questão corporativa porque porque que era corporativa das lutas materiais tinha a ver com a situação da degradação por causa da luta da guerra colonial e há inclusive divisões por exemplo as forças armadas vão ter vários setores e as forças armadas são é um setor funcional digamos assim fundamental para o estado é o centro digamos assim do estado em última instância é o aparato de repressão mas havia setores por exemplo como uma figura como o espínola espínola que vocês podem ver em alguns filmes logo depois da revolução dos escravos que vai assumir a primeira presidência e a direção logo depois do 25 de abril espínola uma figura que chegou a ser adido a acompanhar os nazistas na invasão da Rússia a ajudar o esforço de guerra do Franco não é uma figura um democrata mas ele tinha a percepção dos riscos que se colocavam e da incapacidade de se vencer a guerra ele foi e fez guerra atuou na guerra colonial ele não dava para vencer ele inclusive lança um livro que é o Portugal o Futuro que ele defende uma saída tipo como um elf como tem a comunidade britânica da Inglaterra com as ex-colônias quer dizer uma comunidade de países de língua portuguesa pronto então as forças armadas se movem primeiro por umas questões materiais vão percebendo querem parar a guerra colonial e percebem que para derrotar a guerra colonial tem que derrotar o fascismo e fazem um golpe de 25 de abril de 1974 o golpe estava no ar podia ter inclusive alguns se articulavam golpes da extrema direita do regime contra o próprio Marcelo Caetano como figuras sombrias como Causa de Arreaga a população realmente vai ter certeza de que aquele golpe era um golpe contra o fascismo por causa das senhas militares o exército vai usar duas senhas militares vai usar a senha do Paulo de Carvalho que era um militante comunista um cantor importante que era e depois do Adeus que era uma música que não tem nada a ver aparentemente com o regime mas é e depois do Adeus vocês podem procurar a música vão ver que não tem não mas a senha final para o desfecho é Grândula Vila Morena Grândula é uma cidade do Alentejo onde teve lutas importantíssimas agrárias que era proibida pelo regime do Zeca Afonso a grande voz grande maior voz da música de protesto portuguesa José Afonso e aí a população sabe as pessoas vão para a rua e aí a partir do momento que ocupam as ruas rapidamente do 25 de abril até o 1º de maio aquilo começa como uma revolta só para parar uma saída negociada para a guerra colonial tirar Marcelo Caetano mas que era para ser uma coisa controlada esses planos se despedaçam e viram uma verdadeira revolução que vai culminar uma revolução belíssima com reforma agrária reforma urbana nacionalização da banca nacionalização das grandes empresas extinção das corporações é uma grande uma grande é um momento sim belíssimo da história da humanidade que infelizmente muitas dessas conquistas foram sendo revertidas pela porque não como dizia Álvaro Cunhal o Estado é a questão central da revolução por mais que tenha sido essas conquistas materiais como o Estado acabou não se conseguiu levar a uma frente a transformação daquela revolução democrática nacional e socialista essas conquistas foram perdendo mas obviamente muitas das grandes vitórias se deve a isso e não a União Europeia que é uma bobagem a União Europeia só vai aprofundar a situação de dependência econômica mesmo as inovações do futuro eu queria terminar então depois já tendo agradecido meio que aos avessos isso e agradecer a paciência das pessoas que me escutam aqui me escutaram falar duas horas quem me conhece sabe que eu posso ficar aqui falando não mais sobre esse tema eu vou ficar aqui falando horas porque o tema da luta da luta nacional da luta antifascista é de todas as lutas aquela que mais me toca pela sua importância e centralidade ainda mais neste momento histórico mas eu queria terminar com um elemento importante o discurso de Salazar é sempre um discurso nacionalista um discurso patriótico Portugal primeiro claro que dentro daquela lógica até pela realidade de um país agrário um país calmo mas dentro não era Portugal como um imperialismo do imperialismo alemão expansionista mas queria se colocar como o farol da civilização cristã mas todo esse discurso nacionalista e patriótico escondia na verdade um governo antinacional profundamente antinacional que servia os interesses do imperialismo e do grande capital internacional aliado obviamente a essa burguesia quase muito parecida com a nossa burguesia dependente brasileira aliado que é conjugada com o grande capital internacional a serviço desse grande capital e sempre contra os trabalhadores contra os interesses nacionais a própria guerra colonial não servia aos interesses nacionais pelo contrário era a manutenção do império colonial que permitia toda a dinâmica de exploração também na própria metrópole então uma lição importante é durante todo esse período de luta antifascista os antifascistas sempre colocaram a luta patriótica a luta em defesa da nação portuguesa em defesa dos interesses da nação quanto a representação e do povo os interesses nacionais o interesse da libertação nacional e a bandeira portuguesa nunca foi abandonada nem o hino o próprio hino a portuguesa o hino que vem da república é um hino que é formado e que tem ecos já anti-imperialistas porque era surge no contexto de luta contra o ultimato inglês esta luta é muito importante nós não podemos cair no erro no equívoco de que algumas pessoas interpretam que a luta nacional e a luta internacional são coisas antagônicas não é a nossa luta não é uma luta supranacional não é uma luta antinacional é uma luta internacional de todas as nações e de unidade dos trabalhadores de todas as nações não é à toa que o Maranhão Comunista termina proletário de todo mundo níveis mas há várias versões também de todas as nações esta polêmica é muito importante para o caso brasileiro porque o governo Bolsonaro é um governo antinacional está a serviço do grande capital internacional em particular o grande capital americano inclusive entrando choque com frações do grande capital de outras de outras potências imperialistas então nós não podemos deixar que o discurso nacional fique nas mãos dos inimigos da ação brasileira e do povo brasileiro nós não temos que ter medo de defender a libertação nacional e os interesses nacionais na nossa luta de libertação contra o fascismo o fascismo brasileiro é como o fascismo salazarista um fascismo antinacional não é só antipopular é antinacional e este é um elemento que eu não falei durante a minha intervenção e que eu quero ressaltar aqui este elemento fundamental da luta também tem esse caso a luta da democracia o principal elemento é a derrota do parar travar o processo de fascistização é derrotar não só Bolsonaro porque é possível como se mostrou aqui com o Marcelo Caetano é possível o salazarismo sem Salazar é possível um bolsonarismo sem Bolsonaro e até contra o Bolsonaro há movimentações internas eu falei o golpe de 26 começa com uma descabeçada vai ter o Gomes da Costa depois o Oscar Camona e quem acaba assumindo é o Salazar então o Bolsonaro pode cair na mão de outro o importante não é derrotar só o Bolsonaro é derrotar todo o processo de fascistização nesse momento isso significa fazer trabalho junto das Forças Armadas significa fazer a defesa contra o imperialismo significa fazer a defesa das liberdades democráticas tudo isso casado com as lutas de matéria de população e organizando os setores populares não há receita de bolo mas nada é impossível e a história portuguesa mostra mais cedo ou mais tarde com a unidade popular com a unidade dos trabalhadores a organização e um partido comunista forte uma frente unida democrática a mobilização dos trabalhadores e dos setores populares não há não há fascismo que resista a democracia cooperária então a nossa unidade a nossa luta e a nossa força e principalmente a nossa organização pode derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo travar a fascistização e começar uma nova onda de avanços e de lutas da classe trabalhadora para colocar para correr os imperialistas e os fascistas e colocar o país o estado e a nossa economia finalmente a serviço do desenvolvimento nacional e do povo brasileiro e a partir daí também a serviço dos povos de todo mundo agradeço então a fundação de Narco Reis agradeço a paciência porque me escutou até agora quase três horas de live e pronto qualquer dúvida também as pessoas podem mandar perguntas para mim por e-mail deixo à disposição meu e-mail para quem quiser e vou enviar depois uma bibliografia muito obrigado força companheiros que a vitória a luta é difícil mas a vitória é difícil